Não, a carteira já tá animadinha, eles se encontram lá, rapaz. Não, eu só tava tirando... Na última sessão, que foi no final de novembro do ano passado, vocês tinham chegado aí na... Não tem esquecido de Akshor, não sei se eu acertei o nome, se eu lembrei. Akshor, exatamente. E vocês foram aí, né, principalmente o Arati e a carteira que tem pra impedir, que é a expedição que foi aí tentar... Basicamente roubar o lugar pra ganha própria, né? Conseguissem ficar no local. Mas infelizmente não deu tempo de vocês conseguirem impedir isso de acontecer, e a porta do templo acabou sendo aberta, apesar de vocês terem matado o líder da expedição e quem vocês conseguirem encontrar do grupo deles lá fora. E vocês acabaram entregando aí, né, no templo onde tem essa energia, essa magia em forma de fumaça emanando pelo templo todo, uma corume azulada, assim, como se fosse uma espécie de gás mesmo, que aparentemente tá sendo espalhado por todo o templo. Vocês terminaram a sessão passada encontrando duas figuras que estão aqui na esquerda do corredor, um Skaven e um Homem-Lagarto, congelados no tempo como se estivessem numa espécie de stase ali. É, Zang, eu lembro que quando nós entramos, todo mundo tirou já o teste de... acho que... Sim, vocês já fizeram o teste da magia, vocês passaram e estão imunindo ela aí por um dia. Tá. Bom, é isso. Então, quando eu vejo isso daqui, eu vou continuar, então, né, eu vejo isso daqui, eu quero olhar até o... Eu consigo enxergar até o final do corredor? A gente tá enxergando esses bichinhos, então, né? Vocês estão enxergando, peraí. E aqui no final de prova, vocês tinham um baú, tá? Isso. Eu errei aqui a senha, como sempre que eu erro a senha do... É Zang, eu conheço. Aqui tem uma hora, né? Tô no meio desse emaranhado de vinhas aqui que acabaram saindo de fora do templo, crescendo pra cá, tem um baú ali, meio delas. Eu tenho alguma familiaridade com esse tipo de... Foi que gerar um baú e ficar aqui preparado no corredor. Tipo de arquitetura? É. Cara, acho que no seu caso não, porque você colocou no seu background que você é mais tribal, né? Então você não tem essa... Essa cultura de fazer grandiosas cidades-tempo pra algum motivo específico aí, inclusive o lagarto faz. Você é mais de viver na floresta mesmo ali, sobrevivendo, pequenas tribos ali, barracas, coisas assim. Pelo menos eu imagino assim, devido ao seu background. O Arati também não, porque ele foi que cresceu em minha cidade. Tá. Esse baú aqui, ele está fechado ou ele está com indícios de que foi arrombado? Ele está fechado. A única coisa que está atrapalhando aí de você abrir ele a princípio é o monte de vinho que está cobrindo ele. Tá. Pra trás aqui, o pessoal, ninguém fez nada? É isso aí, pessoal? Acompanhando. Pra onde estou? Pra volta, tem alguém que... Eu estou... Eu estou cá. Eu estou carregando aqui o coisa. Eu estou nessa cobertura aqui. Eu quero jogar um teste... Mas todo mundo tinha entrado? O pessoal, o que? No final da última sessão, todo mundo tinha entrado. Eu quero tomar entrada, eu acho. Eu quero jogar um teste de conhecimento, Zang. Eu não lembro se eu já tinha jogado pra entender o que que é, por que que eles estão paralisados. Tudo bem que pra mim parece ser uma magia, claro, né? Pra estar todo mundo assim. Mas... É como se eu estivesse congelado no tempo. Então, eu quero saber se existe algum sistema de proteção. Eu já ouvi falar de um sistema de proteção dos templos antigos, da minha cribo, com alguém de lá que fez alguma coisa desse sentido. Pode ser? Pode. Eu vou andando até mais perto deles. Toma. Eu espero que ele abriu o meu chat do ouvinte à parte. Oka, já usei o crítico, já. Bravo. Bom, assim, como eu expliquei, é bem óbvio que é devido a magias, né? Que tá acontecendo isso. Você pode ter lido, sim, alguma coisa sobre... Com o seu povo mesmo, ou estudado, sobre os grandiosos magos sacerdotes islã, né? Que são criaturas que assemelham a grandes sapos em cadeiras flutuantes, que servem mais ou menos como grandes sábios do seu povo. Você, na sua tribo, não chegou a ter um desses, porque realmente eles são bem reservados e não existem muitos espalhados pelo mundo. É realmente, assim, a elite da casta de vocês de sabedoria. E como um dos últimos recursos que esses islãs possuem pra tentar defender os seus segredos, o seu povo, o seu tempo como um todo, eles podem optar por essa magia de Estase aí, até talvez chegar em reforço, até conseguir pensar em alguma coisa pra resolver a situação que eles se encontram durante a meditação dele. Então é realmente, assim, o último recurso. Quando ele viu que deu merda generalizada pra todo lado, ele usa essa magia aí pra tentar conter a crise. Tá. Ok. Uma pergunta que eu faço sobre esse conhecimento ainda, se eu sei, é que se eu fizer alguma coisa aqui, por exemplo, se eu chegar naquele rato e matar ele, eu vou tirar esse transe? Essa parte não especifica muito bem, é onde você viu. Eu quero fazer um teste de conhecimento, analisando o rato em si, tipo, a minha espécie, a minha cultura, eu não conheço muito, mas analisando o rato, ver se pela... as características dele, da armadura, se eu consigo reconhecer se ele é de alguma civilização, raça contemporânea, ou se ele é, tipo, tem algumas coisas muito mais antigas que digam que ele tá aqui já há muitos anos, tipo, décadas, séculos. Tá, pode ir, manda aí. Ok, com o estudo que você teve durante a sua vida, com sua família, que você já adotou, você já viu-se menções a esse povo rato, embora, assim, seja bem difícil você encontrar registros deles, porque eles são meio que um problema que a humanidade tenta esconder que existe. Então não é uma coisa, assim, aberta ao povo e falar esses homens ratos, eles existem. Toda vez que aparece algum caso que eles atacam uma vila, ou que eles saquem alguma... algum comboio, alguma caravana, esse caso sempre é encobertado pelas próprias autoridades pra tentar não espalhar o caos pelas cidades. Então eles realmente são um povo, eles são chamados de scavens, são humanoides ratos, e eles meio que têm uma guerra aí de muitos anos, séculos, com os homens lagarca por pura repulsa mesmo a um ao outro. Eu já lutei muito contra os ratos antes mesmo daquela... daquele incidente na ilha, né, Sim, provavelmente. Você já deve ter contido alguns encontros com eles. Eu não, mas eu pouco. Tá. Eu falo, pessoal, isso daqui é uma magia, é uma magia que o sacerdote provavelmente lançou lá pra frente, deve estar bem complicado, quando encontrarmos ele, provavelmente vai estar num ambiente muito caótico. Eu olho pro chão, não tem nenhum corpo no chão morto, né? Só que, ó, tem um cadáver aqui, aparentemente de um ratos. Ó, uma dúvida. Oi. Os à noite já tiveram encontros com os escames, com os subterrâneos? Sim, o seu povo já também já tem muitos encontros com eles, afinal, ambos são conhecidos por fazer bastante escavações. Então, alguma hora ou outra, você esbarrou em algum no seu vídeo. Eu consigo reconhecer alguma marca da origem deles? Qual o clã que estava liderando eles? Pode fazer uma investigação, uma percepção, se você conferir aí. Esse esqueleto tá só o pó, né? Só o esqueletinho... É que eu não tenho uma versão mais... com carne, mas ele tá como se fosse esse cara que ficou morto. Inventinação? Ah, ok. Pode ser percepção também, se você quiser. Então, de acordo com o que você disse, Cartor, que aqui já pode estar sendo invadido. A gente está no meio de uma invasão. Esquênia, no caso, já foi invadido. Eles pararam o tempo no meio da invasão. É. Eles pararam o tempo no meio da invasão. Então, seria melhor tentar matar os que estão paralisados. Caso isso volte ou desative, a gente já tá mal emboscado, a gente já tá cercado. Se isso já tá sendo invadido. Isso é uma... Essa é uma magia de última... De última... É uma última opção que o sacerdote tem. Eu não sei, eu não lembro de ter visto, na verdade, ou escutado. O que acontece é a gente mexer neles. Eu não sei se o simples... Se a gente simplesmente ir lá e matar ele, pode ser que ele saia desse estado. Todos saiam, no caso, então. Talvez você consiga. Você já tenha ouvido falar esse... Eu me recordo que lá na minha tribo eles falaram que isso se chamava êxtase. Alguma coisa parecida. Você já ouviu falar disso? É um estado de êxtase, uma magia, algo parecido. Estase. Estase, na... É, estase. Sim, sim, eu sei. Deixa eu rolar um organismo aqui. Eu confio em mim mesmo. E o baú vocês vão ignorar mesmo? Ah, é... Cara, o baú não é uma preocupação no momento. O meu teste de investigação. Então, Trony, só uma resposta que você tinha apertado antes. Não parece ser de nenhum clã que era da sua região. O símbolo é diferente do que você está acostumado. Bom, já tivemos problemas também com os games nas nossas minas. E esse clã, pelo menos, não é nenhum dos frequentes que a gente tem problema. Inclusive, outra observação que eu posso dar pra vocês, já que... estão aí verificando esse pouco de clãs, os homens ratos dessa região, pelo menos, os que vocês estão vendo aqui e aqui, eles têm a pele como se fossem quase albinos mesmo. Devido à neve, provavelmente. São acostumados com frio. E... sobre o seu misticismo, Kirey, você quer tentar descobrir o que acontece se você atacar um desses carinhas aí, né? É. O grande livro de grudges. Caral! Se esse efeito tá interligando os outros, ou se é só isolar o nome. Os outros como? Os outros todos que estão aqui? Tipo, pense como se a magia tivesse várias linhas e tá em volta ligado. É uma linha liga no outro e ele fica ligando em várias pessoas. Ah, tá. Se a magia tá ligando uma linha... É tipo uma teia ou é... Exato. Individual. Cara, se eu chego perto ali do... do ratinho pra dar uma analisada melhor ali, né? Como que tá fluindo fluxo de energia, parece que realmente assim, não é uma teia que liga eles. É realmente assim, mas o gás mesmo foi andando de todos os corredores saindo da ponte, né? Que deve ser o próprio Sustardote Slam. E esse gás ele foi botando todos pra dormir conforme a batalha acontecendo. Mas não é nada que encadeia não, como você tá pensando. Certo. É, eu acho que isso aqui não vai afetar os outros se te matar um deles. O efeito é individual. Realmente. O gás que fez o que ele. Se qualquer interferência acabasse com a magia ela não seria tão eficiente assim, não acredito. Faz sentido. Bom, eu por um momento esqueço desse gás e cara, eu quero amarrar alguma coisa na minha boca aí no meu nariz pra tentar evitar que isso entre e paralisar. Bom, você pode pegar um pedaço de pano do rato morto aqui na frente. Eu vou até ali, eu só falo pra trás e falo bom, pessoal, eu olho pra trás aqui e falo olha, eu acho que nosso objetivo aqui não é saquear, né? Obviamente, então acho que vamos deixar esse baú de lado só se a gente precisar realmente nós voltamos e pegamos tentamos pegar algum equipamento algo que seja necessário. Ou... Eu fico pensando... Pode ser que tenha algum... Bom, tá muito tempo parado, acho que não vai ter nada ali. Bom, vendo que os... Eu aguento aqui. Você falou isso? Falei. Bom, vendo que os corpos que ainda estão em pé estão em pé? Talvez não esteja conservado lá... Ainda não esteja conservado o que tiver lá dentro. É, mas... Eu não, porque aí tem religiosos antigos não quero ser amaldiçoado por nenhum deus desconhecido, então é uma boa sorte. Ficou preciso. Ô, Zang. Oi. Deixa eu só ver que eu tô meio perdido. Deixa eu só ver se entendi. existem a presença de uma magia que seria uma magia que estaria paralisando tudo, certo? Isso. Antes de vocês entrarem no lugar, essa magia estava meio que emanando por baixo da porta, assim. Como se tivesse um gás saindo, bem de leve. Aí vocês só eram afetados pela magia quando vocês chegaram bem perto da porta. Ok. E... Existe, sei lá, por meio de misticismo ou alguma coisa, saber há quanto tempo isso foi solto? Hum... Cara... Cê pode tentar. Não vou dizer que é fácil, mas cê pode tentar. Porque é um gás se espalhando, né? Não é... Ah, tá. Não foi uma coisa mágica. É um gás mesmo que... É, o gás é a magia. Ah, tá. O gás é a magia. Mas saber quando que ela foi lançada, assim, cê pode tentar, mas vai ser difícil. Eu quero, tipo... Toda magia, ela tem resquício, resquício, certo? Então, tipo, ela tem a... Assim que ela é lançada, ela tem uma intensidade de mana, de essência, de vida maior desde que momento ela já tá se dissipando ou que ela já tá sustentada ou alguma coisa do tipo. Então, tipo, o meu intuito é meio que entender se ela é... Tipo, mais ou menos há quanto tempo. Eu sei que eu não vou, tipo, sei lá, mais que se tivesse 30 anos, eu tô... Eu não tenho como saber. Mas a minha ideia é só saber se, tipo, foi há pouco tempo ou se já faz algum certo tempo. Sei lá, um dia, dois dias, cinco dias. Não, isso eu te garanto, mesmo sem teste, que faz, assim, mais de anos. Tá, eu olho pro... Ah, tá. Então eu não preciso fazer teste. Não, assim, eu te garanto, com certeza, só pelo estado do interior do lugar e das coisas que tá crescendo dentro do tempo já. O mato tá invadindo. Ah, o corpo dos que estão lutando, como eles estão, visivelmente? Alguns machucados, alguns inteiros, pedaços de sangue. Não, mas é questão de, tipo, podridão, fungo, muco, coisas desse tipo. parece que tá totalmente conservado, como se você tivesse, realmente, ali com uma magia pedindo que eles envelhecessem ou secar, sei lá o tipo. Essa magia parece que também tem esse poder. No caso, ela pode manter a... Tipo, o Kirei fez teste de Misticismo? Fez, fez. Mas ele foi perguntar se ela não tava sendo ligada por cadeia. Se ele acordar um, acordava todo o resto. Tá. Eu olho pro Kirei e pergunto, Kirei, se a gente desfizer essa magia, não vai todo mundo morrer pelo tempo que eles estão aí? A gente não sabe há quanto tempo eles estão aí. Isso, é bem complicado, porque se a magia paralisa eles, do que adianta também ela ser desativada e matar todo mundo que tá preso nela. Se é um mecanismo de dever, não tá sentido. Vai que o mago não sabia que ia durar tanto tempo. É, tem esse problema também. Eu consigo saber uma expectativa de vida média do... 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 De um escaping? Não, dos lagartos. Putz, cara, você pode fazer um conhecimento pra ver se você sabe disso. Isso é mais fácil perguntar pra um captura que ficou menino, velho. Eles são lagartos. É que um não conhece nada. Um aparece... Tá listo. Na verdade, eu acredito que a intenção era que a magia durasse muito tempo. E a minha dúvida é que tá sendo outra. Acho importante a gente... Já que, aparentemente, eles não estão conectados, a magia afeta cada um individualmente, acho importante a gente tentar descobrir o quanto antes o que que causa a interrupção dessa magia. porque a gente pode estar aqui esperando que todos ainda estejam estáticos e lá pra frente a gente vê que já acordaram e a gente não percebeu. Se é o gás, o efeito, então, se o gás tá indo lá pra fora, daqui a pouco não vai sobrar a magia aqui dentro, então a magia pode acabar a qualquer momento. É um bom ponto. Não, mas o gás emana do sacerdote. Mas o gás parou de emanar, tanto que aqui ele não está mais atuando. É, porque até então se o gás emana dele, chega um momento que o gás vai ter que ser concentrado aqui e até ele mesmo vai inconscientemente parar de fazer a emanação. O gás ele tá no corredor, vocês estão, não parou de emanar aqui não. Não parou não? Não, a mesma espessura de gás que tem onde vocês estão. Ah, só que a gente se protegeu já, a gente passou o teste. Mas o gás ainda está aqui, ok. Ele está representado pelo negócio azul que você está vendo no mapa aí. Então acho que a gente não precisa se preocupar ao menos com eles acordarem do nada. O objetivo de vocês é sair matando todos os ratos ou o que? O nosso objetivo é salvar o provavelmente sacerdote que está em apuros. Olha, ele deve estar no final, então ou vocês passam matando, já que vocês estão matando tudo, né? Ou vocês passam matando ratos, ratos, ou vocês vão que nem loucos andando através dos inimigos para depois quando todo mundo se acordar a gente ter que lidar com tudo. Eu ataco esse rato aqui que está na minha frente. cara, você pega a sua espada você desfere ali um corte nas costas do rato você sente que você cortou e tipo cortou feio mas você vê que depois que a lamina atravessa ele ele não esboça nenhuma reação. Ele nem sentiu então, né? Bora cortar todo mundo! quando você vê o corpo do rato como se fosse treinado você vê que claramente ele cortou o rato assim no meio cortado em dois eu vou andando já até o próximo eu vou sair cortando os ratos tudo eu vou sair cortando os ratos eu dou muito dor disso aqui, velho eu vou eu quero olhar o corpo desse que já foi fatiado eu vou fazendo a mesma coisa o que você quer olhar no corpo dele? pulo, vê se ele tem algum papel ou alguma coisa ele tá só com equipamento dele que é um escudinho basicão ali um pedaço de pau uma ponta afiada e a armadura de couro que ele usa no corpo certo ô Zang eu faço um teste aqui desse rato eu tiro a arma dele tento tirar a arma dele da mão cara você tenta puxar você vê que tem resistência porque ele tá segurando ela mas forçando um pouquinho eles a gente consegue tirar eu tento você puxa com mais força e você sente que o braço dele se soltou e aí você tira a arma com o braço junto eu vou andando tá andando aqui eu vou é a maioria que já faz um tempo das coisas mais poderosas do mundo galera tá eu vou matando esses bichos aqui junto com o o Arati isso mesmo vão sair patiando todo mundo eu quero na dúvida sim eu quero analisar o lagarto ver ver alguém analisar nele tentar ver o batimento nele ver se tá totalmente congelado ou se o coração dele ainda tá batendo cara você tenta sentir o batimento do homem lagarto que tá paralisado aparentemente você não escuta nada bom ou essa magia é forte suficiente pra parar até o coração das criaturas pra mantê-las paradas o que pode ser um bom sinal da chance de descongelar elas sem elas morrerem ou todo mundo daqui já morreu pra alguma outra causa na dúvida mata todo mundo quer dizer menos os lagartos eu acho pra cá o cara nem tem certeza vamos andando eu posso ir andando Zang você me permite fazendo aqui vendo as coisas por enquanto sim mas calma aí eu quero eu quero ir olhando os corpos vendo a armadura essas coisas pra ver um que parece mais bem equipado dos ratos fazemos a limpa aqui nessa sala dos ratos não tem nenhum muito bem equipado até agora parece que é só aqui tem algo claro é só cara não dá pra sentir porra nenhuma eu quero sentir se cara se isso que eu tô fazendo tá certo mano tipo eu não sei eu tô com medo de estar mexendo na magia e acabar prejudicando o sacerdote de algum jeito como é que eu posso usar isso é uma percepção você quer sentir se você tá atrapalhando ele pra matar os ratos eu quero sentir se eu tô de alguma forma enfraquecendo a magia mexendo nela o irmão olha ele tá fazendo falando cara tudo bem eu não sou mágico é sabe aquela sensação tá ligado tipo a minha sensação faz percepção mesmo já que você não é mago nem nada é eu vejo sei lá se você tá matando as criaturas eu tô acelerando mais cara você acha que tá atrapalhando não você na verdade acha que tá ajudando então tora o pau nessas porras eu quero eu quero pegar o corpo desse daqui que já tá morto e eu peço pergunta alguém tem uma faca? eu tenho eu tenho uma faca grande aqui comigo na espada do ano eu aponto eu queria só vou estar afafado eu falo consegue cortar essa linha daqui pra ver o estado que tá o sangue dessa criatura será que fora cortar quem tá em defesa você já não sai eu cortei o outro lá acho que deu pra ver ali assim que eu cortei o corpo do outro o sangue voou caiu o sangue só tá na espada dele mas não voou não eu tenho uma ideia já que aparentemente a gente tem tempo e se a gente levar um dos lagartos para fora do templo e se o lagarto e se o lagarto olhar pra tu e não te reconhecer como da raça dele o problema de cada vez essa ainda vai ser uma preocupação quando todos eles acordarem essa magia ela é utilizada justamente pra guardar reforços então tendo aqui não tendo nenhum rato e tendo pelo menos nós dois aqui da mesma raça a gente consegue explicar a situação ele conseguiria entender que nós somos o reforço podemos tirar um antes de tirar levar ele amarrado já para segurar quando a gente com sustentação eu acho que eu não sei eu olho pra baixo tentando refrescar a memória tentar lembrar como que desativava essa magia e eu não sei como é que desativa isso porque aqui nós vamos chegar até ele mas do meu conhecimento aí os magos me corrijam a gente pode acabar com o que está gerando ela ou tirar os alvos da área de efeito isso aqui é encantamento abjuração necronancia eu acho que é mais encantamento igual coisa mental não é encantamento se for o time stop é encantamento se for tipo uma névoa venenosa alguma coisa assim é evocação eu acho não que não é veneno eu acho que é mais encantamento podemos fazer um teste muito simples esperei aqui tá bom eu vou vir até aqui na porta pegar o esquema que está mais próximo da parte do ao meio uma parte dele e jogar arrastar pra fora você arranca metade do corpo dele ou as duas só uma metade você arranca metade do corpo dele joga lá fora a metade aparentemente permanece igual o sangue está como se fosse congelado ali dentro e ele não esboça nenhuma reação opa aí eu volto e passo o maior assustador é que se você está mais permanente fudendo se a gente tivesse caído aqui eu ia lascar pelo teste que eu acabei de fazer com o scaven que estava perto do ao meio tirar da área de dentro não resolveu ele continuou congelado até o sangue dele ok então vamos só sair andando mesmo porque o problema deve estar lá na frente né bom e quando esses acordarem também o som vai ser bonito então a névoa não é a causadora ela é só o intermediário não a névoa é a causadora a inalação pode ser a causa eu tenho que fazer uma curva aqui para poder enxergar tudo é só deixa eu revelar o que está na sala e eu já tipo tá caralho isso aqui está um combate muito sinistro não sei se chegou atrasado ou se chegou atrasado ou chegamos cedo demais caralho o que é isso velho os cara tem uma furadeira 2000 gostei blaster furadeira 2000 é foda tá essa é a sala e aí vocês conseguem vir aí uma das formas que os ratos encontraram para burlar toda a defesa desse tempo vindo por túneis uma coisa meio inesperada pelos homens lagart que não são acostumados a cavar túneis mas perdiz desse tempo é de que concreto normal é pátria é piso assim eu não vou saber dizer o material certo mas é como se fosse arquitetura azteca sabe um mármore bem tipo mármore alguma coisa caralho velho a broca é sinistra bicho a broca é sinistra a britadeira foi intensa vocês vão matar toda essa sala também bom os bichinhos aqui maior tem o que vocês matarem só que esses grupinhos aqui cara você fica ali meia hora pisando pá 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 e não acaba o rafo é foda daqui a pouco eu vou tacar uma fireball vocês viram tá e esse mecanismo vocês vão fazer o que com ele nada deixa ele aí por enquanto eu não sou engenheiro então eu posso ver eu de bater o olho eu consigo vencer esse mecanismo já foi usado contra os anões de bater o olho sim você já viu esse tipo de coisa é um escavador que os skaven usam para acelerar o processo de criar subterrópolis deles antes que os inimigos sequer tenham consciência para se preparar para o que está vindo então eles soltam dezenas dessa mesmo tempo das polonas deles cria uma rede de túneis para preparar todos os ataques mais precisos já é então embaixo pode ser que tenha uma porrada de skaven não esperando mas pode ser que ou um conchalato pode ser mal só se não precisamos com a mão de uma experiência ainda tá é o ali em volta da broca a broca ainda está girando está parada ela está como se estivesse preparando para girar mas ela está parada o em volta dela o chão que ela cortou tem alguma imperfeição que dá para olhar para baixo tem pequenos buracos que ela deixou depois que ela saiu do chão dá para você olhar para baixo um pouquinho dá pode falar sem me aproximar muito eu quero olhar para ver você olha no princípio não tem nada invésicamente atrás dela se dá para você ver bom eu vim eu lhe falo essa broca é um mecanismo que já foi usado algumas vezes até contra o meu corpo geralmente quando tem um desse tem mais o Zang dá para ver se tem algum tipo eu vou fazer essa pergunta burra que eu não sei qual que eu perguntaria isso em relação aos equipamentos deles mas tem alguma coisa que faz uma chave para ligar a broca alguma coisa assim alguma coisa de energia quando você olha essa parte que está girando ela é como se fosse uma espécie de tampa então dá para você abrir e entrar lá dentro aí talvez lá dentro você conseguir ver se tem isso que você quer tem que fazer um pra conseguir abrir aí pode ser força bruta para você estourar a porta se quiser ou se quiser abrir delicado pode ser que você vai ter geladinar então a gente força bruta pode ser pode ser lá vamos ele bota a porta do lado do mecanismo que vai perfurar explodiu o negócio calisto você pega o tridente nas suas mãos você faz ali a força antes do golpe para perfurar tentar abrir do jeito que você quer ali só que na hora que você perfura com o tridente você sente que você perfurou o que seria uma espécie do motor que alimenta esse negócio que para você que já viu é aquele motorzinho de combustível verde que você encontrou na outra caverna lembra ok na hora que você fura você sente uma espécie de reação como se ele fosse explodir só que você puxa o tridente e a explosão está ali parada no lugar é fala assim gente assim quando acabar só lembra que vai ferrer cabum tá bom então é bom a gente mover os corpos dos lagartos para segurar que você vai explodir explodir só pode se atacar quando acabar tudo não dá para tirar espera daqui jogar para casa peraí rapaz os skaven vieram com a trupa inteira né jogar quem para onde desculpa os skaven daqui esse lagarto para cá eu falo não é melhor deixar ele um pouco mais longe do outro por segurança então é o que eu está dizendo coloca os dois ali um aqui para ele acordar ele não pode eu vou avançando zang posso pode estou revelando aqueles carinhas peraí mas ratos muitos ratos eu vou vindo atrás do cartouro é eu imagino que todo mundo esteja vindo eu falo moço essa coisa vai ser saindo de perto se eu ver uma parida eu paro quer dizer aqui se eu ver uma parida eu paro mano eu estou com medo que o está piorando a gente viu soldados rasos a gente viu broca daqui a pouco até um porra gigante aqui olha ali o próximo está tranquilo está tranquilo caralho nessa sala deixa eu terminar de revelação nessa sala aqui vocês veem um encontro de peixe grande tem ali o proxy brigando com o rato que vocês já enfrentaram praticamente todos vocês enfrentaram e nessa sala tem uma coisa que Arati Cartoura eu quero que vocês façam para mim um teste mais uma vez de conhecimento para ver se vocês já viram isso uma coisa importante para vocês caralho esse ratos vai tomar tanta porrada na vida dele que é voltar correndo ok é o suficiente Cartoura que você já teve uma dessa não exatamente na sua vila mas você já sabe onde teria uma dessa para o seu povo porque os homens lagartas não são gerados de forma normal no mundo eles saem de coisa chamada de fossa de desova onde vocês já nascem com o propósito que vocês terão em vida então esse aqui como vocês estão vendo na sala com essa cachoeira caindo aí nesse pequeno lago é uma pequena fossa de desova provavelmente para castas menores como os calandros vocês são castas dos saurios sim cara e aqui vocês também estão nessa sala além das colunas que estão quebradas em alguns pedaços algumas dessas colunas de meio que de bronze elas tinham lascas de ouro que se desprenderam da parede e caíram pela sala no meio do combate provavelmente porque esses crocs seguros e o ogro rato ficaram ali jogando nos pilares e aí foi se debatendo acertando a parede e aí esses louros se despedaçaram aí das colunas e caíram do chão e tem alguma coisa na fossa ali? a fossa não a fossa é uma água cristalina assim totalmente límpida ela só serve realmente para o propósito de procriação dos homens lagartos é uma fonte meio mágica é um bagulho meio sagrado para a gente exatamente se esse negócio for corrompido para vocês é um crime hediondo felizmente essa não foi veio na hora a memória lembranças que eu já tinha esquecido e bloqueado e eu fico olhando a fossa aqui meio estático uma coisa que vocês que já tem esse conhecimento podem também se ligar como eu disse vocês dois são na mesma casta vocês dois são guerreiros sauros realmente a casa de vocês é feita para o combate nada além disso nem menos disso vocês são feitos para brigar seja para defender os templos seja para matar os inimigos do homens lagarto então embora vocês se conhecerem há pouco tempo vocês já tem a coisa mais importante da vida de vocês em comum você explica muito da minha vida deve ser muito interessante como o meu lagarto você é louco você descobriu que tem uma dm imagina você trabalha como um calango olha que triste eu fico um tempo olhando para a fossa a água está congelada também a água parece que está fluida eu olho para os lados e falo pessoal só não não encostem nessa água eu não dou maiores explicações eu só falo isso e também tem dois baús nessa sala eu olho para ele e pergunto cai o dedo não você profana todos os nossos deuses e toda a nossa origem e sangue e sangue de profanaria vai matar o grandão sim você tem profanaria eu pergunto sim cara eu olho para ele com a cara de interrogação eu olho para o cara sério porque em algum momento o sangue dessa criatura que você acabou de fazer um monte de raso vai começar a escorrer realmente só a gente pegou no argumento rapaz bom antes que comece me ajuda eu quero pegar e começar a jogar as partes para a luna tirar de perto da água acho que não tem parte ele está acertando aquela barra então deve ter só feito os fortes do bicho então eu vou tirar ele de perto da água e para casa opa eu não sei até onde eu consigo caralho eu Arthur esses bichinhos daqui são sinhotes? não eles são outros são da nossa raça só que eles tem outras funções para a cribo ou para a minha cribo por exemplo a gente precisava deles muito para encontrar caça para localizar os nossos inimigos eles são bonzinhos se esconder e também perseguir eles são mais para essas tarefas um pouco mais furtivas ágeis e nós como os de outra casta somos mais guerreiros e combatentes então você não pode crescer e figurar um deles não não esses são esses são são ou cracasta obviamente mas são eles são como se fossem sagrados inclusive não são né Zang os croxygores eles são basicamente uma versão mais bruta da de vocês mas eles são considerados não é tipo não nasce torto e direito né eles são mais raros é eles são mais raros de fato os croxygores também eles têm uma ótima relação com a caça mais baixa que são os calangos então enquanto o calango é o cérebro o croxygore ele é o músculo mas eu falo que eles é porque eu lembrei dos croxygores sagrados né que tem aí eu falo que são uma caça sagrada eu olho para o pirei e falo o gabunga bom então você já está no caminho de virar um desse não eu não vi um daquele você nasce sendo um dele todos tem o seu papel pode ir vai matando todo esse povo aí do meio posso virar a história incrédula tá aqui espera aí que eu vou ter que revelar muita coisa cara eu estou sentindo que a gente está fazendo uma coisa muito errada velho eu tenho certeza na verdade não estou sentindo eu tenho certeza relaxa não está tranquilo está matando uma vez vamos ver vai matar no skin cara posso você vai revelar o bagulho estou revelando só um segundo caralho por favor que sejam aliados depois porque puta que pariu eu olho porque ele aí pergunta tu realmente acha que eles vão olhar para a gente opa tem um mando tem um tigre tem um anão deixa só os dois lagartos aqui o resto a gente mata bom quando for desativar a magia me avise antes de desativar a magia eu vou querer estar do lado de fora peraí 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 primeiramente esse aqui aí depois cadê o outro negócio se a gente não vai ser bem visto porque a gente está aqui mesmo o problema o problema maior é o seguinte pelo tanto de gente que tem aqui para ser necessário ele utilizar essa magia é porque deu uma merda muito grande estou procurando outro efeito que eu coloquei aqui que ele está escondido estou procurando a merda muito grande aqui opa achei o pixel aqui posso fazer uma pergunta em arquitetura eu consigo baseado pelo que eu vi do lado de fora sabe teria mais andares para cima não não parece ter mais andares como uma pirâmide como um segurado tá agora deixa eu revelar a sala batata é vida que porra é essa pegaram o outro sapo pegaram o outro sapo pegaram o outro sapo até salvar porque revelar tudo isso foi um saco beleza vocês estão nessa mega sala agora que claramente é a sala principal do tempo onde vocês tem aí o que provavelmente foi a investida principal um pouquinho mais ignorante com o possível líder dessa investida um dos que é um profeta cinzento vocês já encontraram um desses na outra caverna que vocês lutaram contra os homens ratos e lá no final perto de uma grande estátua também representando um dos deuses um dos antigos dos sacerdotes dos homens lagartos uma grande estátua de uma grandissíssima serpente ali que para o Arate e o Cartog que já tem um pouco mais de conhecimento sobre o assunto representa o antigo chamado Sotek e aí a briga tá generalizada né vocês veem que tem diversos calangos os camaleões meio que nos flancos dos homens lagartos que estão tentando chegar até o sacerdote Islã que é principalmente o que parece ser o alvo mais importante deles derrubarem nessa região devido a força que ele tem e para isso eles não pediram esforços tanto em número por isso que eles saíram deixando todo mundo ocupado no caminho que vocês seguiram aí até chegar aí com as tropas mais elite que são essas pragas tempestuosas bem mais armaduradas e eles não esperavam que ia ter um brinquedinho dos próprios os homens lagartos esperando eles um carnossauro de batalha que é uma criatura muito utilizada em combate porque ela tem a facilidade de se movimentar em lugares mais apertados que aquela outra criatura que vocês encontraram só esqueleto lá fora não conseguiria mexer aqui dentro agora tem uma dúvida gigante os corredores são enormes porque como esse bicho chegou até aqui dá pra passar um carnossauro eu medir dá pra passar o dois passa não, dá pra saber a altura do tempo os corredores são enormes eu penso é que eu fiz uma pergunta que já levava a essa que era mesmo que eu vim do lado de fora teria mais um andar pra cima? não, não tem mais um andar só pra repensar que o teto é alto então ai 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 eu tô vendo que a gente tá mata tão porrada aqui de sauro eu não vou segurar minha espada eu eu olho pra trás ah o bagulho é eu fico pensando que ele não traz nada ele é louco eu quero passar por eles eu já tinha visto um carnossauro um carnossauro tá tocando eu não vou mais a monte falando velho aham eu ouvi também nós esqueci de entrar velho é sim você já viu carnossauros na floresta que você habitava eu não sou muito domáveis cara eles não tem muito de caçar seu povo não eles na verdade costumam até te ajudar independente eu olho eu olho pro que eu queria e pergunto eu queria e tenho teletransport geral só pra mim no caso eu consigo sair daqui sem você bom eu quero olhar a altura do teto deixa eu não conferir aqui pra lá de você entrar só a a a a altura do teto pra esse bicho deu uns 5 ou 6 carnossauro planta de folga ai eu falo eu também consigo sair daqui a gente vai embora a gente consegue cair foda aqui eu vou passando pelo lado aqui sem matar eles ainda eu quero eu quero pegar e arrancar o cajado e tirar qualquer outra arma que tenha nele você faz força pra arrancar o cajado dele e assim como acontece lá você arranve com o braço junto com o cajado tá eu quero procurar nele pra ver se tem alguma coisa aparentemente não cara só as vestes eu quero jogar o braço dele pra bem longe a sala é simétrica eu quero jogar pra tirar de perto dele pra cá só quebra o cajado ou não só isso eu não quebro artefatos mágicos depois vem uma magia em mim esse eu quero passar aqui eu vou passar reto ainda mais coisa dos ratos que tendem a explodir na mão deles imagina na mão de quem não conhece você já tende a ser auto-explosivo neles imagina em novo você tá indo pra onde eu tô indo ver o que aconteceu com o sacerdote cara ele parece estar numa espécie de redoma em volta dele a princípio e ele tá realmente emanando essas energias a torta direita e parecendo descontrolado mas você parece que o corpo dele ele não tá 100% parecido igual os outros então né ele tá como se ele tivesse num transe de meditação mesmo ali lentamente mexendo o corpo pra esquerda lentamente mexendo o corpo pra direita a respiração pesada subindo e descendo esse cara tá batendo nele esse cara ele tava tentando mas aí esse cara tá brincando com ele esse eles tem alguma marca de essa marca obviamente tá no teto na cabeça dele daqui é da tribo dele teoricamente o capacete você disse é pode tanto capacete é vai ser capacete é como se fosse uma coroa mesmo um sinal de respeito aos islã porque como eu disse eles são poucos que dão o direcionamento você precisa fazer isso para agradar os antigos eles que dão direcionamento dos deuses mata tudo mata essas pragas aí literalmente é eu tô com medo de cancelar essa magia aqui a gente tá fodido eu olho assim porque já que vocês já mataram um tem mais aqui eu tô saindo aqui tá é melhor né já resolvido um problema aqui nós resolvimos o problema então deixa eu sair aqui eu quero antes de falar que parece que ele tá num transe ali onde você vai carlistas tu vai vir crê comigo eu te arrasto ou não então vamos embora a gente vai cancelar essa magia os carros vende como inimigo vocês são claves são três pés a gente já tomou um aparelho e vai embora aí como que tira ele desse crân zing foi sei como eu tirei desse crân zing acho que você precisa investigar um pouquinho mais tá antes de nada a gente faz aqui pra trás tem alguma coisa ali só uma escada tá eu vou aproveitar que tô aqui atrás então aqui tem rato também eu quero vir pra cá depois que se ver na fuga pessoal pra onde eu queria a caliça tá voltando pra cá eles vão sair do tempo é pô eles vão liberar esse negócio pra explodir esses bichos aí só tem na hora que eu vejo os dois caindo eu quero só garanta que ninguém entre não se preocupe ninguém passa lá eu não sei se alguém vai sair mas beleza exatamente o problema é sair entrar parte fácil então só tá dentro o harate trone e o cartone aqui outro NPC eu vou lá acompanhando vou deixar o Hattori olhando o Isla ai 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 Rattori vem com a gente por um monte de beijos essa estátua tem alguma coisa nela ou é uma estátua sólida sem alavanca uma joia a estátua da serpente tem uma joia na boca da serpente o sotek ele é uma grande serpente com plumas na cabeça aí na boca dela tem uma grande joia de cor azulada ok ok tá eu tô vindo pra cá e tô arrebentando os bichos tudo no caminho eu vou fazer uma pergunta cartone que aquelas águas que a gente passou maior tudo isso não aquelas águas que água isso é água ou é piso é piso é segundo andar que estão escalando não ah entendeu eu achei que fosse um detalhamento de águas correndo esses escalangos estão em um andar superior ou não qual o escalangos esses daqui não eles estão na lateral do que é uma espécie de de água que circula por essa região como se tivesse passado um rio por dentro tá que porra é essas e aí começou tá vendo e os cara foram embora né é ok essa é a sala do ziggurati é esse é o ziggurati que serve pra canalizar magias ele não é da minha cribo não é ele é a arquitetura é exatamente igual e aí você vê até uma espécie de de flashback da sua própria casa porque tem diversas cabaninhas aqui do jeito que a sua tribo fazia tá e lá em cima é um ele tá canalizando algo que aparentemente é nosso tudo indica que sim já que os homens os skavens tem a marca registrada da cor verde eu quero fazer um teste de misticismo pra sentir se a magia tá mais forte aqui do que na entrada nessa sala faz aí campeão cara parece tá igual tanto a potência do gás a espessura dele a altura que ele tá do chão é um bom aqui tá na mesma forma a magia eu lembro dos sacerdotes utilizarem esses zigurates aqui pra alguma coisa além de eles canalizam eles fazem a magia lá e isso aqui potencializa a magia então o zigurate pode ser usado pra muitas coisas na cultura do lagar tanto pra manter uma magia que não precisa da concentração de outra pessoa aí eles usam através de rituais ou tipo ou pra executar magias rápidas de defesa por exemplo o zigurate colocado a céu aberto ele pode ter até o poder de canalizar a energia solar pra dar um disparo por exemplo então ele tem a função que o sacerdote ou calango oráculo conseguir colocar nele pode fazer muitas coisas esse aqui aparentemente ele tá mantendo uma espécie de magia porque como você vê ali pela fluidez das energias que estão saindo dele ela não tá nem saindo e nem voltando pra ele só ela tá realmente ali num ciclo infinito de energias indo e voltando então ela não tá sendo disparada e nem sendo contida tá mata todos os ratos daí tem alguma coisa pra cá tem corredor tá mata todos os bichos daí só pra ficar tudo zerado vamos voltar pra cá porque temos que investigar eu quero olhar não tem nada pra esse campo não aí é parede meu Deus eu quero continuar nesse bagulho aqui caiu tropeçou no cadáver de milhares de ratos que estão aí tá aqui tem mais um ziggurat ele tá desativado não tá ativado outra é procedimento pra grão mata tudo e tô indo reto calma 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 esse aqui é falta de selecionar mais um dispositivo daquele lá posso eu quero eu quero já que eu vi que a carista tentou abrir a outra eu quero tentar abrir esse só que usando um conhecimento de mecânica em vez de força bruta você quer fazer conhecimento de mecânica? opa escuta é pra tentar abrir em vez de força bruta vai lá usar o inteligente engenhoca hummm não porque engenhoca é as coisas que você constrói ofício ofício eu acho pode ser se você tiver de armeiro serve armêixo ok você consegue ali com as suas ferramentas de trabalho você abre a tampa e na hora que você abre a tampa você vê que a ponta ali do equipamento ele tá como se estivesse parando de girar mas não parando ao mesmo tempo que ele tá congelado e aí você vê ali dentro na cabine uma espécie de ratinho com um óculos bem fininho assim de cientista com a cara tipo com o olho arregalado assim olhando pra fora sabe tipo ah deu certo eu quero puxar ele pra fora você puxa ele pra fora com os olhos bugalhados e ele tá tipo a mão assim como se estivesse segurando duas alavancas ainda que ele usa pra ir pra frente frear e pra trás e eu quero dar uma martelada na cabeça dele e deixar cara você martela a cabeça dele é quase como se fosse aquela cena de London Tourism o olho vai pra fora assim mas você sente que a cabeça esmagou que a gente cometeu de crime de guerra aqui é piada então não existe crime de guerra e aí eu eu falo crime de guerra se for contra a gente os crimes nossos com gente agora que vocês chegaram aqui já tão longe eu posso fazer essa não é crime de guerra se a gente perde a luta boa agora que já passou o medinho de vocês agora é a parte difícil tá o que que é isso daqui calma aí calma aí são mais criadores o que sim essas duas salas que estão vendo aí embaixo são mais criadores cuidado por cada uma delas ali por um oráculo calango né mais duas estados representando o deus serpente de vocês aqui e aí sai aparentemente pelo tamanho de diversas caças desde calango a próprios os dinossauros não são criados em posse de desobra carmossauro por exemplo eles realmente são animais da natureza ah legal bom ah não tem chance de fazer algo aqui se me dão licença eu vou vou ir tirar os corpos de perto da outra fonte de água lá pra cima ok e agora grupo o que farão eu venho aqui pra cima e começo a tirar os corpos tipo a luz dessa água pra não contaminar eu venho aqui nesse bagulho eu não sou nada mágico mas tipo ele é muito alto a altura dele dá pra dizer uns 10 metros vai de escadaria é bem alto tá antes de mais nada gente eu vou lá no no sacerdote tá tô acompanhando o menino aqui não tô entendendo nada que tá acontecendo mas tô acompanhando ele eu mato quem tem aqui esse chefe de guerra também aqui cara como ele tá se mexendo eu vou fazer uma coisa que aparentemente é uma cagada gigantesca eu vou falar diretamente com ele você vai falar com ele sim subo sacerdote cara você não escuta nenhum retorno só a respiração dele ali ainda em transe cara é muita cagada mexer nele né zang não sei eu mexo nele como assim mexer nele eu tento colocar a mão nele pra empurrar cara você tenta pôr a mão nele e na hora que você toca a redoma dele ela explode te jogando pra trás ah reflexos cd26 por favor você escuta o nosso monumento você voa pra cá quatro casas pra trás não chega batendo a pilaça você arremessado pro lado e toma ali quatorze cara eu levo esse golpe ai da explosão eu sou arremessado cara tipo eu dou uma certa guisada porque eu sabia que não não ia dar bom apertar mexendo eu tipo eu dou aquela guisada tipo sabe é como eu sou boa é tipo assim eu raparo se a redoma vai sem a fazer ela nem se desfez cara é como se você tivesse ali você vê um escudo ele trocou na parada pra tentar mexer nele e bum joga ele pra longe introne eu acho que a resposta está nos ziggurats não nós temos que fazer alguma coisa com eles para interromper a magia talvez alguma ideia do que a gente pode tentar sem quebrar nada ou destruir os ziggurats essa ai é uma estátua como eu disse do serpente ali com uma grande joia na boca eu remover a joia eu não acho uma boa ideia eu também acho eu quero sentir a magia aqui perto do sacerdote sentir o que? dá para você ver ela não ver a intensidade tentar rastrear a origem dela a origem? então aqui é o ponto mais forte da magia depende qual magia você está falando porque a que está paralisando todo mundo ah tá faz aí o bestismo cara não dá para saber se aqui está mais forte para você parece que está normal não é isso foi um 4 e sim eu vou eu vou quero quero aproximar dessa pirâmide daqui e analisar ela e eu eu peço cartônico eu quero ver se tem alguma coisa escrita inicialmente cara escrita nada muito direto você vê os símbolos diversos símbolos na torre representando diversas coisas diferentes tantos símbolos representando os antigos representando as castas representando a arquitetura dos homens lagartos símbolos diversos nada contando uma história algo do tipo certo eu não consigo entender eu ia perguntar para o cartônico usar a editará do topo é bem autodidata assim você olha o símbolo você meio que já mata o olho e sabe o que é as constelações também que é uma coisa muito importante certo é eu vou fazer o seguinte Zang deixa eu só achar aqui bom eu falo sem essa margem se tiver algum vinto de espécie talvez eu falo cartônico tenta encostar nessa pirâmide eu enquanto ele tá falando isso eu tô pegando um bagulho na minha mochila Zang tô passando um bálsamo de curinho tá e eu começo a subir a a parada aí que é de lá em cima beleza você passa ali uns minutinhos de breve enquanto ele tá subindo eu só falo cuidado para não quebrar o mecanismo lá em cima que parece ele chegando lá no topo você vê esse mega disco que é onde tá saindo a energia que não dava para colocar exatamente a energia mas tá saindo do disco e embaixo desse disco tem uma espécie ali de de mesa sacrificial sacrimonial como é que é? quanto é sacrifício? sacrificial sacrificial coisa do diabo não do diabo é meio de sacrifício seu povo ele assim como os aztecas que é de onde vem a parada dos lagartas que são muito dependentes de sacrifícios pra fazer as coisas deles esse tempo chegar que eu tô perto eu quero sentir se a aura mágica da magia tá mais forte nele ou no resto uma magia do gás? aham mais um 4 é cara pra você se segurar se o cara lá atrás é a mesma coisa bom eu tenho uma saída não sei se ela funcionaria muito bem qual? e eu não sei se gostaria o que eu fizesse eu tenho um se você tá pensando em quebrar ela eu acho que não é uma boa ideia não eu tenho um truque tentar amenizar magias eu não sei se tem só que o ideal seria utilizar ele na fonte pra selar nele tentar selar o efeito em volta nele mas isso daqui é usado pra manter a magia não pra fazer a magia a fonte da magia é o próprio sacerdote e? você quer lançar uma magia nele? tentar fazer não é uma magia bem ofensiva ela só conta pra usuários de magia manter e analisar magias eu acho que não é uma boa ideia é por isso que eu tô perguntando se seria uma feita só alguma coisa quem de resto não quero investigar os a sala ver se tem algum mecanismo alguma coisa é eu subi ali eu quero é isso que eu vou fazer eu vou jogar uma investigação investigação pra quê? pra saber se eu vejo alguma coisa aí nesta sala nesse... no topo desse segurado você falou que tem uma mesa ali né? é tem uma mesa sacrificial embaixo desse círculo que tá na antena magia sim e a parte mais importante seria isso na verdade sim, mas a minha investigação é justamente pra tentar localizar alguma coisa diferente mas é que realmente não tem coisa diferente pra você olhar é bem direto a parada em cima e era olhar em baixo então por lá os sacrifícios eram feitos do quê? normalmente dos ratos mesmo mas qualquer coisa que não seja lagarto talvez funcione dependendo do que você quiser fazer é o que o seu povo gosta de chamar de sangue quentes isso explica então que eles tão que eles tão que eles tão putos o sangue na arma do cartônico tá como? tá como se fosse coagulado, sabe? é Zang, quando eu olho assim pra mim eu pego a faca do Eto e eu faço um pequeno corte pra dar um dano como é que tá o meu sangue? seu sangue tá normal ele tá fluindo você corta ele ele pinga normal aí na topo do segurate aparentemente normal, velho deixa eu pensar eu quero fazer uma investigação aqui em baixo ver se eu acho alguma coisa o quê? algum símbolo um botão alguma coisa aqui em baixo é meio que eu te falei não tem nada que não seja o que você está vendo aí os símbolos que representam a cultura deles qual símbolo representaria o Ismael? o Islael? aham tem flampos neles deixa eu ver todos esses que tem essa coroinha aqui em cima tá vendo? esse daí então tem dois quatro acho que quatro dois de cada lado aí pro oposto o... esses... nenhum sangue daí ele escorreu, né? do carinha não do carinha não dos bichos não e o sac... ele era feito com sacrifício com pessoa com bicho vivo com rato vivo o que que era? sim, sacrifícios são vivos e mortos durante o ritual rapaz, aí a gente azedou o bagulho acho que não sobrou nenhum rato vivo, né? aí ficou meio... meio pegado eu quero olhar nessa outra sala qual sala? tá esse é outra pirâmide vê se tem alguma outra coisa lá tem que enxergar tudo o que é a outra coisa que você está procurando? motão motão alguma coisa ziggurat é igual ao anterior certo que isso? era um montinho aqui, velho o que? um montinho de praga tempestuola ali é um descarte de corpos de skin que estavam nessa sala que eu fui caindo pra lá o cara o cartório estava brincando de encostar nus a próxima mas eu acho que o ponto nem é que nós já matamos eles mas sim que eles só vão morrer quando a magia for dispersa então eles não contam, provavelmente concordo mas eu não sei como é que funciona isso eu acho que a gente vai... eu tô com um aqui mas o sangue dele eu... eu passo a minha mão cortada em cima do bagulho eu não lembro eu não sei se esses ziggurat eles absorviam o sangue se o sangue tem tipo o símbolo tipo o símbolo ali o foco da magia ou do feitiço aqui do ziggurat era o próprio sangue você sabe você sabe responder se eu sabia disso se eu já vi assim o que tava acontecendo então, é que vai depender muito da magia que tá sendo utilizada a função do sangue pode ser que o próprio corpo que tá sendo sacrificado ali seja o catalisador do que vai ser soltado ou pode ser simplesmente um sinal de respeito ao deus dos antigos aí de vocês que tá sendo invocado pra que isso seja feito ou também pode ser um sacrifício basicamente ali como homenagem por uma vitória vocês tem diversos tipos de sacrifícios que vocês realizam é, eu acho que a gente vai ter que apelar pro mago da pt né eu não faço a mínima ideia que foi ela tomar um sol com a caliça aparentemente não, pô, tem um inventor aí o inventor também sabe fazer essas coisas poxa, mas você tá jogando bom pra gente? ou a favor da gente? power hater é é tá, eu olho o hum você tirou um bichinho daqui, não tirou? ele tirou o motorista ô, tem outro motorista lá no outro vamos tirar ele e tentar ver se acontece alguma coisa tem um motorista lá no outro, vamos? ah mas aquele motorista não tava pra morrer com a explosão do aparelho? é, assim que a magia acabar aparentemente o negócio vai destruir mas é só quando a magia acabar vamos lá eu falo a vontade eu não mexo em negócio que vou explodir na cara tá bom, então eu vou vou lá então usando faço aqui o parkour 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 vou tentar abrir ele na base da força cara, não usando uma arma, vou tentar usar a minha mão dai lá usei a boca, realmente todo mundo sabe o que funciona melhor pra abrir coisa cara, você põe ele em toda sua força, no mecanismo pra tentar puxar ele pra fora ali eu poderia estourar a porta de alguma forma, mas não tá cedendo eu vou usar o orgulho vou colocar 4 pontos de mana pra ganhar mais 8 no teste de força ok, você começa a fazer força ali não vai de jeito nenhum mas depois você acha um ponto ali você acha que se você forçar mais aí vai soltar o mecanismo você puxa a porta abre e assim como o Og tem lá o carinha com duas alavancas na mão com o olho esbugalhado assim fanático olhando pra frente eu pego o ser a criatura e levo até esse ziggurat daqui você pega ele e ele tá na postura congelada eu subo e jogo isso aqui lá pra baixo você vê que o corpo do esquema escravo cai e explode a cabeça ali você escuta tipo o barulho dela explodindo e mais ela não explode ali mano, eu não sei cara, eu tento lembrar de algum ritual, alguma coisa parecida eu coloco o cara ali, o bichinho ali ele tá lá com os olhos esbugalhados olhando pra cima mano, a única coisa que a gente tem aí, o único mago que a gente tem é o crone eu olho pro trono e eu tô tipo eita, agora tá lá no outro segurante e eu tô eu tô lembrando a cabeça do meu outro segurar então eu procuro o trono e olho pro trono e o prorate que tá ali embaixo e aí, você acha que vai dar certo? e aí? ele morreu melequim ele tá pensando não tem ideia mano mas vale a pena tentar eu coloco... tomara que não seja sangue né tomara que seja sangue lá cara, eu... groséria com certeza eu... acho que... eu... eu não sei... não sei nem se eu falo, se eu penso ou uma coisa eu mato o bichinho aí em cima você vai matar ele como? cara... eu tô com a faca do Eto aí na mão né toma aí, é só... vai desvistar o seu ritual vai matar os blocos separadamente em cima do piloto cara, você pega ali a faca finca ali no... no lugar que provavelmente vai sangrar mais da criatura você tira você vê um ponto vermelho que você tirou mas o sangue não tá em nenhum lugar além da sua lâminha não cai é... ah... você jogou seu sangue em qual? nesse? nesse aqui... eu não joguei né ele cortou um pedaço da mão dele pra ver como é que tava o sangue dele ah, mas não... pingou não no negócio não pingou, é normal ah, então eu vou colocar o meu no outro eu vi um aqui no outro, corta a minha mão um pouquinho também e... pinga o sangue aí e assim eu morrer de hemongia se você pinga, aparentemente também nenhuma reação lá na parte de cima tá, vamos apelar pras coisas que tem aqui então é, vamos lá, quero ver... meio destrabalhando eu volto... eu volto aqui, Zang, eu quero mexer nesse baú pra saber o que que tem nele o baú deles tá, esse daí o baú da entrada a gente abriu? não não, mas não tem todos os baús aí tá, vou voltar lá pra entrada esse baú, ele tem... três coisas uma delas é um elmo que se assemelha ao osso de um... não é um triceratops do nome, mas é... imagina o triceratops ouro ouro não, é porque o nome do negócio é estegodonte diferente mas lembra da cabeça do triceratops é um elmo que se assemelha a esse numa versão miniatura e também tem um escudo que ele aparentemente tem na sua parte da frente como se fosse uma espécie de lago entalhado nele e você vê que a água dele fica fluindo tá e também junto a isso você encontra uma espécie de couro de... como se fosse da pele do carnosauro tá pergunta pra esses rituais, fazer isso daí o pessoal costumava se vestir e colocar algumas... alguns acessórios que nem esse capacete, por exemplo? tem ferramentas, sim, que são assim... utilizadas em todo ritual, principalmente para realizar sacrifícios tem armas específicas pra isso essa raça, cara eu coloco a mão na cabeça na hora e tá, eu pego tudo que tem aí então eu quero olhar isso, maluco eu vou mandar no... no Roll20 aham o nome é só pra você pegar e depois você identifica o que eles fazem tá, eu quero abrir isso, maluco e olha e... calma aí, Duane oh, calma tá tá no outro baú, Trony, você encontra duas... deixa eu ver se é duas, né? duas armas uma delas é uma espada, tá embanhada, tá? mas ela tem assim, a... é... a bainha dela é bem a arquitetura das armas do Luís Lagarto, aquela espada dentada, né? A bainha dela, né? A bainha dela, e a outra... é bem a arquitetura das armas do Luís Lagarto, aquela espada dentada, né? A bainha dela... é uma espécie de adaga, que também assemelha ali, a bainha dela, a estátua que você viu por todo o tempo, do senhor das cobras aí, o Sotek ah... eu quero... identificar essas... essas armas é, deixa eu mandar um... eu quero fazer vestido, né? ou é o automático? tá ah... suas propriedades como utilizar, tá, então a primeira você encontra é a espada do Zangão, não é intencional, ela realmente existe no jogo, eu juro pra vocês e a segunda, que é a adaga, você encontra essa daqui ah, eu vou e chamo... Arati, vem cá opa pera, você tá onde? eu tô aqui na frente nesse malvo parece que eu tô um grito ecoando no tempo Arati, 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 Arati vem cá, vem cá, vem cá o incrível é que faleça, anão no arrama é o que consegue dar o grito mais alto eu olho pro Kirei e pergunto o Kirei, será que tá tudo bem? aí eu... olha isso, aí eu passo a espada pra ele você passa ela desembanhada ou você passa ela na bainha? desembanhada eu... ok quando ele passa a espada pra vocês, vocês veem a espada aí, bem... é bem similar que essa miniatura segura, Arati só que é mais espada, daí você lança, né? eu olho assim pro Kirei e olho pro Skaming que tá morto do nosso lado, olha, ele tá paralisado ainda, ou então eles não resolveram aí eu... eu falo pra ele o que que faz a espada cronômetro vamos contar um tempo aí até que for hoje então ele... ele explica pra vocês dois aí a propriedade da espada que ele encontrou eu dou os três itens também ali pra ele, o elmo e o escudo aí eu pergunto, bom, essa daga daqui também aí eu falo a propriedade dela, se alguns senhores quiserem não, provavelmente essa daga que a gente deveria ter usado lá, né? bom, esse dois pôde ignora o final do teste dele, porque já que você tem esse ônibag eu não preciso e o outro é esse aqui eu passo... e faltou o elmo não, mandou o elmo, pô ah aí eu passo a daga bom, essa daga daqui eu não sei se pode ser útil ou... eu falo a rendição pra vocês, aí eu entrego por aí e eu passo o que os outros itens fazem com os dois vamos... a gente vai pedir ajuda lá pro... pelo menos, acho que o Querer entende mais as questões místicas é... eu realmente não sei o que dá pra fazer aqui eu vou pegar esse elmo eu vou pegar esse elmo, pode ser? ah, tá perto, olha, que eu só falei o que eles fazem pegar o elmo bom, eu acho que esse elmo é utilizado em rituais, né, mas... bom, eu acho que... não sei, dependendo de como a magia do seu plano for feita pode ser que tem o usuário pra fazer a magia, dependendo de estar com o conjunto completo tá é... bom, de qualquer forma, a gente vai ter que ver o que que... depois que o sacerdote for acordado, nós vamos ter que saber se isso daqui é tesouro do tempo, enfim, né provavelmente é, pela... e eu vou dar uma olhada nesse baú aqui que faltou esse baú, ele tá trancado tá trancado? é... esse daqui eu não consigo abrir sem destruir eu quero... eu quero primeiro soltar ele nas unhas é, você passa um segundo ali arrancando vinha da parede, jogando pro lado e o baú agora tá livre na sua frente eu quero tentar vencer as unhas que tão travando a abertura não, ele tá realmente trancado certo, a trancada dele é um cadeado na frente é... eu quero puxar... na... na... fazer minha... pão alto esse baú cara, pra você ele vai pro... nossa cintura certo, mais ou menos na altura da minha bigorna é, praticamente eu quero colocar minha bigorna embaixo e martelar o cadeado você vai abrir na força então sim, dar um porradão no cadeado ok, vai lá você mandou um ataque, eu quero fazer uma força, mas... ah, mas... é que é vez de luta, é diferente ah, ok senão você tá chamando o... o baú pro jiu-jitsu você mandou luta de novo, é força, força, força clica no status, força isso... cara, você dá uma paulada ali no negócio e não cede o cadeado Kirei, vem aqui o Kirei te chamaram tu vai lá? me chamaram? é, vocês estão escutando que vocês estão na porta, então dá pra ouvir que eles estão na frente é, eu vou falar que dá pra... eu vou ver o que tá acontecendo se resolver esse negócio até agora, o raio tá aqui semi-mundo, semi-vindo consegue abrir esse baú? pra que vocês querem abrir o... um baú religioso do templo? porque a gente já viu tudo bom, você fala isso, a gente tá com um monte de coisa nova então, eu vou falar eu olho pro Kirei e falo assim, da última vez que fizeram isso, rolou morte, né? foi nesse nível aí não entendi da última vez que fizeram isso, rolou morte mas... a última vez que fizeram o que? que tentaram saquear o templo? pegaram os índices do... você acha que eu tô saqueando o meu próprio templo? o templo da minha religião? você não é daqui? você saquearia o seu templo? o índice do baú você não é daqui, pô? você saquearia um templo do Deus do Sol em qualquer outro lugar? é, um templo de outra cidade então é irrelevante você pode destruir ele bom, eu só tô abrindo pra procurar pra você ter algum manual nós não estamos saqueando nós estamos tentando resolver a situação um manual? oi? não é possível que você tá procurando um manual no tempo não... alguma extinção ou alguma? acho que contou alguma coisa que eu... então acho que... eu que não falei certo é... nossa... nossa... nossa raça faz muitos rituais esses rituais eles podem ser utilizados inclusive esses objetos como por exemplo esse capacete que é muito... ele representa aqui um... um dinossauro muito... muito forte e também essa adaga por exemplo que pode ser... é muito utilizada pelo que o Frony até mesmo disse é... pode ser utilizada em rituais de sacrifício então sim nós estamos procurando algumas coisas que podem... ah... é que vocês não sabem também lá dos dois migurates que tem lá dentro é voltado o que diabos são os migurates? é... eu falo... é... uma pirâmide... menor ok... nessa pirâmide tem alguma coisa escrita? não sei... não sei... coisas básicas é... mas vocês leram o que tem escrito na pirâmide? não tem nada coisa simples não tem... só tem mais falando em hierarquia ensinamentos básicos é... se tem alguma coisa escrita significa que o que está lá resolve, não? exato ele tem estruturas apenas de... de como é... a nossa civilização quais são as castas coisas mais básicas não... alguma instrução de como você desativar uma magia super poderosa de um slant ok... eu tenho que entender se é uma magia eu dissipo ela mas quando isso acontecer todo mundo vai se paralisar e eu vou ser um alvo lá dentro eu acho que não vai ser... eu acho que não é tão simples assim, Kirei existem dois migurates pois é, mas se ele usar para dissipar magia ele pode colocar isso em uma área ou ele pode dar em um e depois dar em outro eles vão se desligar por algum tempo eu também não sei se isso funcionaria eu tentei inclusive... tentei acordar o sacerdote e ele tem uma magia que... que é uma barreira eu simplesmente fui repelido e jogado... bom... dá para dissipar magia do slant em si e ele acordar e ele vai tipo ah... olha... por algum motivo ele não está na ficha eu tinha colocado essa merda se não está na ficha tá faltando uma magia então na ficha tem que atualizar o depo... eu vou ali e tento abrir esse negócio na forças ainda o baú? é não conseguiu cara você puxa ali para tentar dar uma pancada no baú só que na hora que você levanta o braço você fica preso nas vinhas que eu tenho ali tipo chocolate não sei se você fizer for o suficiente esse baú parece ter alguma armadilha nele? não mas não tem nenhum baú parece meu povo fazia muitas armadilhas? não né? para guardar coisa não principalmente eu olho eu olho eu olho para o Quirei eles falaram que é uma pirâmide com um item mágico em cima certo? certo provavelmente o item mágico é o catalisador correto? correto não tem nenhum item não tem nenhum item é o próprio Ziggurat esse negócio é da própria estrutura do Ziggurat não é um item não é um negócio à parte é parte do próprio negócio isso a energia está saindo da área mas não é do negócio ok, tem duas possibilidades que eu posso fazer primeiro a gente pode conversar com o Ivan isso é totalmente possível já que eu posso tentar ligar minha mente com a dele e a gente conversa com ele telepaticamente a outra é eu desativar os Ziggurat temporariamente é... eu tenho muito medo de que você tente fazer algo com ele direto com ele e tenha alguma magia poderosa e acabe te prejudicando é... se ela arrepender o contato se ela arrepender o contato provavelmente é no nível de poder disso da forma que ela arrepender o contato provavelmente poderosa eu sinto para afetar até magias alguém vai mais tentar abrir o baú? eu vou tentar de novo posso? pode vocês tem armas mágicas que cortam metal como se fosse papel é verdade lembrando tudo pelo menos acho que ele está com medo de bater muito forte eu não tenho eu não tenho eu não tenho arma mágica que corta metal ok agora se você não prender os seus braços na linha você consegue estourar o cadeado e abrir a parada na força tem aí dentro você vê aparentemente joias essa lista aqui vou mandar aqui joias e você encontra também dentro uma espécie de cubo é um cubo assim do tamanho da palma da sua mão quando você pega ele e esse cubo é quase sabe a palantir dos seus anéis? quando você olha pra ele é quase como se fosse a palantir só que ao invés de ter o fogo do sauron ali as vezes aparecendo ou não é tipo como se fosse luzes contendo tipo feixes de luz contendo a escuridão que está dentro do cubo é um cubo totalmente escuro não dá pra ver o outro lado dele só essas luzes segurando ali contendo a energia que está dentro dele achamos o Tesseract galera é eu olho pro trono você sabe o que que é isso? isso com certeza é necromancia eu vou ficar longe eu 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 olho pra Kalin você reconhece esse item de alguma coisa religiosa? eu mando religião Zang pode mandar é só mandar cadê aqui isso não parece nada amistoso tá saindo um miasma meio obscuro daqui por isso a gente manda pro padre não o padre não encosta de primeiro entendi o padre que se lasque né o padre que se lasque então mano vamos fazer o protesto do spellcast botar um criampo aqui no barco e trazer um spellcast aí pro navio Zang é só tô procurando o nome do carinha certo porque eu esqueci é aquela tá aqui tá esse cubo ele remete aí a apesar de não ter muitas inscrições nele é o tipo de artefato envolvendo esse povo principalmente que você já estudou ele se refere ao deus antigo quátio ou conhecido por línguas comuns como o obscuro ok e isso é da raça deles ou seria de outra raça? é da raça deles e tipo qual seria mais ou menos o alinhamento do deus né é o alinhamento e tipo normalmente pra que é usado esse íncone então o quátio ele nada mais é do que o deus que cuida ali da parte das trevas né então ao invés de você temer as trevas esse deus ele te ensina a manipular elas ao favor não de uma forma maligna mas tanto que né esses feixes de luz contendo a escuridão dentro do cubo é meio que uma representação disso tipo embora tenha escuridão dentro do cubo você não deve temer porque essa luz vai te proteger ok eu olho pra eles e falo é bem isso aí provavelmente é de origem do deus 4 se não me falha a memória vocês chamam ele de obscuro também e o intuito é fazer com que vocês possam manipular manipular energia obscura energia negra eu quero não é necromancia eu quero agora que eu já sei que algum tempo não não então um pouquinho eu quero pedir pra ele segurar pra eu analisar pra eu não encostar eu seguro ali sem problema acho você vai segurar pra eu analisar o que mexe com a energia obscura se cuidar da necromancia ok então esse é o item então esse é o item e eu ok temos todos os itens e agora é 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 o Tem um uso parecido Só que ele já faz A transferência indireta Entre o alvo e os válidos Mais pra dano Mais pra roubar A alma da pessoa E dar vida pra outras E o que você acha que você faz com esse falso? Não, mas o meu O meu só vem depois que vocês matam E até então eu nunca matei ninguém Realmente Ah, você pode ir passando aqui Então, coletando Ah, bem pensado Eu vou passar por aqui e ver se o teu vaso Ele coleta alma, todos esses ratos que eu matei Então, sem dúvida Eles já morreram Ou eles vão morrer Então, assim Então a urna tá, tipo Carregada Cara, a princípio Eu não Não? Eu olho pra ti e falo Aham Cara, os outros usos aí É da sua imaginação O essencial é esse aqui O disparo de energia Mas aí se você achar uma outra situação Que você acha que possa Utilizar o cubo Aí eu vou à margem de interpretação Do que você quer fazer Não vou limitar Mas eu coloquei diversas Cara, por enquanto Talvez Esse é o ponto A gente não tá falando Ah, vai ficar contigo Comigo e tudo mais É isso É Por mim Podemos até Eu quero esse negócio distante de mim Por favor Podemos tentar Usar eles pra Tentar usar escuro Pra desativar o mecanismo Vamos ver lá Os segurados Então Acho que vamos todos Eu vou ficar até aqui Estou acompanhando Querê vai Querê fica Estou com É um telepático com a Kalixta Então ela pode me comunicar lá dentro Então Só fica aqui Eu falo pra mandar alguém Então você vai com eles Sim Antes disso aí Eu pergunto Eu olho pra trás Assim Deixo todo mundo na frente Zang Eu olho pra Kalixta Que ficou aqui Eu tô aqui Oi? Me arrastaram aí no processo Eu Deixo eles irem na frente Ali Eu falo Kalixta Você está Tem algo contra O tempo? Não amigo Eu tenho algo contra O que você fez Mas depois a gente resolve isso Vixe Vixe Eu fiz do que? Fizou o clima Crematense Entre os brothers Eu olho Ah eu olho assim pra ti Lembra o cara que pediu Clemence E você matou? Aquele que estava prestes A profanar O meu Meu Deus? Quantos tempos Você já profanou? E quantas vezes Se alguém entrar No seu templo E profaná-lo O que você vai fazer com ele? A gente nunca mata Bom Aí É uma questão Mais da sua raça Não da minha Não é raça amigo É questão de moral O meu moral é Se você profanar Meu templo Eu vou te matar Bem Eu dei minha vida Por você E eu não estou falando Que eu não daria a minha Por você Mas Você não pagou Na mesma Não era? Mas eu não fiz nada Contra você Inclusive Eu faria Muito mais Se alguém Entrasse no seu templo E profanasse o seu templo Mas aí Que está a questão É Os dogmas Que eu venho Passando com vocês Esse tempo todo Todo o que eu venho Tentando ensinar Não oprimindo Que vocês são A religião em vocês Mas tentando passar As minhas Ideias Só não são aceitas Não Elas são respeitadas Mas respeitar Não significa Respeitada Em que sentido? Você viu uma pessoa Pedindo clemência E tipo Eu não intervi Porque achei Que você poderia Ser clemente Já que foram clemente Com você uma vez Já foram clemente Comigo Inclusive Não foram Mataram Amigos meus Queimados Por conta de religião Também Por conta de uma Seita que Adora dragões Uma seita não Um povo que adora os dragões E acabaram Liquidando O meu O meu Amigo Não, mas eu não estou falando De religião Eu não estou falando De dragos dos dragões Eu estou falando da minha Foi religião Não, foi crime Não, foi religião Mas eu estou falando Que é por causa da religião Por conta de tudo Você não está no jogo Zang Mas Eu vou e abre Esse ponto Não foi religião Foi um crime Tá Mas Nós fizemos Muitas coisas também Então E cadê a clemência deles Nós salvamos ele Nós fizemos um monte De coisa Por aquelas pessoas E cadê a clemência deles Por que eu tenho Que ter clemência Porque nós não somos eles Nós estamos tentando Fazer a diferença Mas eu estou respeitando A tua religião Eu respeito Quando você fala Que não vamos matar A tua pessoa Mas você esperou Você esperou então Que pra você não matar Não Eu não esperei E mesmo que você falasse Que não era pra matar Eu iria matar Porque ele ia retornar Pois bem Termine de fazer O que você tem que fazer Depois eu irei fazer O que eu tenho que fazer E o que você vai fazer Vai me prender Não estou dizendo isso Ué Eu não sei A última vez você prendeu O meu colega E jogou ele nos dragões Eu fiz o que tinha Que ser feito Então você vai me prender Porque eu matei Uma pessoa Que pediu clemência Não cartório Que eu não irei prendê-lo Eu só irei cuidar Da minha vida Que bom Eu vou falar Quirei você vai contar Sobre a DR Que você escutou inteira Pelo whatsapp Os caras Antes do cara Que todo mundo voltar Vamos mandar pra ir Pra não ter mais Tavesso no grupo Deixa aí Fala fofoca Fala fofoca Atenção A choquei Do Quirei E ativou ali Foi o melhor Ela no telepático Jovem Castelo Na minha vida Ok Então depois de um tempo Que a Artura Encontra vocês No primeiro Ziggurat Tá Esse daqui É o Ziggurat Zang A Caliço Tinha falado Sobre o bagulho De escritos Alguma coisa Não tem nada Escrito nele Não É realmente O que eu falei É só os símbolos Do seu povo E ele só Recrata aquilo mesmo Das situações Do Da vida De como Que as coisas Funcionam Castas Tribos E tudo mais É só símbolos Contando Esses pontos Da sua cultura Cronologicamente Símbolos Soltos É Queira aí O que eu sei Disto É que Lá em cima Ele tem Um altar Esse altar Ele pode ser Utilizado Para sacrifícios Inclusive E No Ocruz Ibrat Eu acabei Levando um dos ratos Que estavam Dirigindo Aquelas máquinas E matei Ele em cima Só que o sangue Dele Não escorreu Algumas vezes Precisa de sangue Às vezes Não precisa de sangue Eu 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 não sei Eu Não me recordo Eu não tive contato Com esse tipo De Muito contato Com esse tipo De De Esse tipo De ritual Ok Eu não sei As melhores informações Que eu posso te passar Uma pergunta Meio técnica Aqui Esse segurado Não tem nenhuma função Própria A não ser De uma bateria de mana Certo? É Mais cedo Não é só Uma bateria de mana Ele pode servir Várias coisas Tanto quanto Uma bateria de mana Como Simplesmente Um lugar De adoração Você Não precisa soltar magia Certo Mas o propósito dele Tá ativado Aparentemente Sim Tá ativado Tanto esse Quanto o outro Então provavelmente É isso que tá abastecendo A magia Não é o próprio Sarge d'Otizan Eu acho que eu não conseguiria Manter por tanto tempo assim Magia é limitada Ó Isso aqui Ele tem uma barreira Nele Eu tentei encostar nele E ele me repeliu Então Isso daqui Não pode ser uma Uma barreira Que está Defendendo ele Isso daqui Não pode estar sendo Como você fala Conjurada a magia Que está defendendo ele Ao invés da magia Que colocou todo mundo Paralisado Porque Pelo que eu sei Quem paralisa É o próprio sacerdote Só que ele tem Algumas magias De proteção nele Eu tô pensando Nessa possibilidade Assim Pense como um Procedor de conjuro Uma magia Só que ele quer Mantê-la por muito mais tempo Até vir a reforça Então ele tá usando Os igurados Pra manter essa magia E ele não ficar exausto Não ser tempo E ficar fraco E a magia acabar E já que esses Esses igurados Recarregam de algum jeito Isso tá mantendo Bom Podemos também Tentar Dar uma pancada Do escudo dele E ver qual Dos igurados Vai mostrar Alguma reação Recarregando Um escudo Pode ser Tem as bolinhas Girando aí Como tivesse ativado Sim Como eu expliquei Mais cedo As bolinhas Elas estão indo E voltando Dessa parte de cima Dos igurados Não estão nem saindo E nem retornando Ao seu interior Elas estão indo E voltando Como se fosse Criando um fluxo De energia mesmo Ok Eu posso tentar Uma coisa Para desativar Um zigurate E se não tiver Reação Pode desativar O outro Mas isso demora Tempo Porque É uma magia Que não é feita Para ser utilizada Desse jeito Então eu tenho Que escrever Algumas runas Escrever Alguns papiros E rodear o zigurate Para fazer alguma coisinha Qual magia Que é? Eu vou fazer Tipo um campo De força Para selar A magia Para um tempo Tá Deixar tipo Tipo como o Doutor Estranho Fez com o feitiço Que ia Apagar a memória De todo mundo Certo E protege eles Mas o resto é afetado É Você quer Para desativar Para ele não sair A energia Para onde ele está Mandando Exatamente Tá Você tem uma magia De campo de força? Você não consegue Identificar Qual magia Que ele está Mantendo Isso é complexo De se fazer Porque a magia Não vem diretamente Dele Talvez tem alguma coisa Ligando Até O currador Tem alguma linha Olha o missicismo Aqui Um traço de mana Que está ligando Pode fazer Ok Vamos lá O teste mais importante Da minha vida Aqui Complicado E o ouvinte Decidiu fechar Como sempre Agora nunca Os personagens Não estão carregando Aí O rolador Quer que eu rola Para você? A verdade Por favor Está travando Aqui Misticismo É Isso É Dois dígitos Está bom Eu vou Fazer ele Rejogar Não Foi não Dois dígitos Só o resultado Amigo Eu vou Ele vai Rejogar Isso É Complicar Durar confiança Ok Você Você vê Quase Visível Uma linha De energia Emanando De um Vigurate Nesse Aqui no caso Que você está Indo na diagonal Que você Lembra A posição do outro E desse outro Indo para o carinha Ok É Bem Fraquinha Caralho Se esse carro Poderou O suficiente E manter Essa magia Todos esses anos Eu quero ser Aprendiz É Foda Mas eu vou Fazer esse processo Vou selar Rolar um teste De misticismo Para ver se deu certo Gastar Ou você já Consegui abrir Já consegui abrir Aqui Vamos Você vai fazer Dois Um para cada Um para cada Foi um 18 Foi um baixo E o outro Foi 25 Ok Beleza Você pega ali Seus Pergaminhos Papiros Etc Faz ali Diversos símbolos No chão Antes de soltar A magia Que você precisa O primeiro campo De força Ele solta Você vê Que aquela Energia fraca Que estava Indo de um zigurate Para o outro Ela começa A cada vez mais A linha Começa a estreitar Como se o fluxo Estivesse interrompido E aí você vai No outro E faz a mesma coisa E mais uma vez Esse fluxo Agora ele está Indo de um zigurate Para o outro Ele some E essa linha Que está indo Desse zigurate Para o sacerdote Começa a estreitar Até ela Subir Completamente E aí você Escuta um O que tinha que ser Desativado Desativou Estou um pouquinho Cansado Eu corro Para casa Provavelmente A gente está aqui Provavelmente A gente está aqui Acompanhando ele Ou vou correr Correndo para cá Eu quero olhar O que eu fiz Eu quero olhar O que eu dei Amartalado na cabeça Para ver Se o sangue Começou a escorrer Eu mando mensagem Para o que eu queria Perguntando se Todo mundo voltou Normal Aparentemente Por enquanto não O barulho Que a gente escutou Foi de explosão Sim Mas foi Vindo lá Para o meio Ah tá Perdi minha miniatura Muito corpo Aí né Onde você arrebeçou Essa miniatura Porra Eu fui me puxar Para o lado Parece que a explosão Jogou o turno Para fora do mapa Ele caiu dentro Da box Out of bounds Caramba Já apareceu Que coisa está do meu lado Tá aqui Tá aqui o crone Achei já Ah boa A explosão veio lá do meio É eu saio correndo Já que eu falo Eu sou um lizard E falo lizard Eu vou na frente Eu quero meter uma martelada Quando vocês vão se aproximando Ele tem martelada De onde? Nesse rato Que está morto Para ver se o sangue dele Escola Ah não Ainda não Quando você chega Perto do Do sapão Você escuta agora A respiração dele Mais alta Porque você não está Vendo mais a retoma Estava em volta dele Você escuta agora A respiração dele Bem fora Eu venho para cá Vejo Venho na frente dele E eu falo De novo Sumo sacerdote Aparentemente Sem reação Ele continua Meditando Eu venho aqui E vejo esse cara Ainda em estado Cara eu vou lá E lá vou eu voar de novo Toco nele Cara Quando você vai tocar nele Dessa vez você Vê que você não é arremessado Mas Seu toque Ele para Como se ele estivesse Te segurando Por telecinese E aí você Começa a ver Que você está levantando Do chão E aí você escuta Ele se mexendo Mais Fale com ele agora Como sacerdote Está tudo bem Viemos Livrar o tempo Dos Dos Skavens E aí Morri Tá porra Fudeu Ele sabe o nome da gente Ele sabe de água Eles te conhecem Sim sou eu Cartorac Ele é seu pai? Não Vencemos Libertamos o templo O templo já não tem mais Nenhum Nenhum rapa Pelo menos Foi isso que nós conseguimos Ver de tudo aqui A batalha Que aqui Acontece Ela não é A mais importante Tá Mas A batalha Que estava acontecendo aqui Que provavelmente Você paralisou o templo Já não existe mais Eu preciso De mais um favor De você E seus amigos Qual seria o favor? Vocês devem adentrar O coração Da fera Eu posso mandar vocês Para o reino Do Deus Dessas criaturas Se o atacarmos lá Toda a rede deles Irá parar Por um tempo O suficiente Para dispersá-los E podemos caçá-los Eu olho para Todo mundo está escutando Isso Ele está falando Ou é Ele está falando Está falando em lagarto Ou em Está falando em lizard Eu usei compreender Para entender O que ele está falando Eu usei mim E no No Ah não E a sua telepatia Traduz também? Não Porque eu estava usando Uma telepatia Agora estou usando Uma palavra Muito estranha Se você está falando De volta Para Para Caliço Eu estou com O olho Aberto Arregalado Impressionado Mas não entendendo Porra nenhuma Seguei Eu continuo Ah cara Eu não vou nem Pensar nisso Na hora Eu falo Calma A gente vai enfrentar Aqui Eu sei do Deus O Rato Chifrudo Que é o Deus do Keren Sabe Ele só tem uma Divindade que é essa Então é isso A gente vai enfrentar O próprio Rato Chifrudo A gente está Não está louco Isso seria Meio impossível Mas Se derrotarem Os avatares Que representam Um pouco De sua força vital Ele ficaria Atordoado O suficiente Para os nossos Antigos Revidarem Essa desonra Que nos fizeram E Quantas pessoas Você conseguiria Levar para lá? Todo o seu grupo E talvez Alguns Dos meus guardas Sumo sacerdote Nós temos Muitas questões Que estamos fazendo Aqui nessas terras Uma delas é Realmente Libertá-las De um mal Que também está Conectando toda Essa região Eu entendo Esse mal Que te aflige É um mal Que essa base Esse templo Que foi construído Foi uma das formas De ajudar a contê-lo Os anões Os anões E o que eles Buscavam daqui Por de sempre Nossas relíquias Nossa destruição Nosso poder Nosso conhecimento Essas criaturas Inferiores Esse sangue Quentes Eles não tem A capacidade De construir As coisas Confeitos Ele sentia um pouco Humilhado Confesso O anão Está aqui Eu sei Escutando Fala O anão Não consegue Conseguir algo Eu Eu traduzo Qualquer coisa Estou traduzindo Palavra No alto Sefato Tradução Simutânia Simutânia O templo Se vocês Decidirem Ir Nesta missão Não posso Prometer Glórias Ou sequer Um tesouro Porque não sei O que aguarda Do outro lado Eu só sei Aonde mora A criatura E se vocês Querem a ajuda De meus homens Eu posso Ensinar vocês Como desativar Essa Stase Já que vocês Eliminaram Praticamente Todos os invasores Você Agora está Sem proteção Sim Meu escudo Teve que ser derrubado Para que Vocês conseguissem Interagir comigo Peço desculpas Se antes disso Eu possa ter machucado Algum de vocês Não é intencional Todas as pessoas Que estão aqui dentro Agora Fazem parte Do nosso grupo Então acredito Que esteja tudo Tudo bem Por exemplo Não sei Se existem Outras ameaças Que estão vindo Ou que estão Estão paralisadas Pelo tempo A verdade É que esse templo Ele terá que ser Abandonado Cartwork Por mais que a ideia Fosse defender Esta região Fosse das melhores Intenções Nosso povo Não se adapta Muito bem As terras géridas Do norte Perdemos Grandes Valiosos soldados Como você deve ter visto Enquanto veio Para cá Valiosos guardiões E não são mais encontrados Hoje em dia Devido a sua raridade E Como que o senhor Se um sacerdote Sabe o meu nome Ora Eu sou um sacerdote Islã Ler a sua mente E saber sobre sua vida É um truque Muito simples Eu fico Fico um pouco parado Assim Sem responder nada Eu falo Araque Arate Eu não sei quais são Seus planos Futuros Para essa O que você pretende fazer Eu falo Incomum Tá Mas O sumo sacerdote Está procurando Um grupo Para tentar lidar Com um dos Mais Um dos antigos Problemas Que acometem Em toda Todo o planeta Acredito São os ratos Tentar Talvez Encaminhar a gente Para um plano Para tentar matar Um dos avatares De um deus deles Eu não sei Como que você é Com Em relação a isso Mas Eu olho Para o sumo Sacerdote E ali Eu falo Isso seria uma missão Divina Eu passei A minha vida inteira Tentando entender Qual é O meu Objetivo Em vida De onde eu vim O que que significa Ser Da nossa espécie E passei anos Estudando E procurando Em biblioteca Em livros E só agora Estou conseguindo Ter algum contato real Com a nossa cultura Com quem somos Nós Então Dar de cara Com essa ameaça Ao meu próprio povo E não Ajudar Não interferir Seria um crime Contra A mim mesmo Então Obviamente Eu estou dentro E iria ajudar De toda forma possível Quando ele fala isso Eu olho para o creio Tento Eu olho para o creio E falo Creio Eu sei que nós temos Vários Vários objetivos Aqui Eu Inclusive Tenho que É Teria que retornar Para a minha Para a minha terra Governar o meu povo Mas Eu encaro isso Não sou religioso Não sou Nossa A tribo Não era Muito religiosa Mas encaro isso Sim como uma missão divina E Eu gostaria de saber O que você acha Disso tudo Estamos numa missão De buscar Sericas de Tarome Para Desperdar o próprio deus A ilha no caso Então Se a gente For derrotado Agora Contra o avatar Do rato chifrudo Acabou Você sabe disso As selicas Vão estar Perdidas Para sempre No plano Do rato chifrudo E sabe lá O que ele vai Fazer com elas Mas Isso é uma missão Muito importante Para a gente ignorar Então Ajudar Claro que eu vou ajudar Se conseguirem Ser bem sucedidos Nessa missão Eu garanto A vocês Retirarei Essa pirâmide Do local E a levarei Até Kunataki Contem com os meus Reforços Na batalha final Que virá Sidequest Sidequest Importante Que vai dar Ajuda Um Bunch Zinho Aí Ó Ó Ó Não é uma Side É uma Paita De uma Side Sidequest É uma super Sidequest A parte principal Se dividiu Apareceu várias Interrogações E apareceu essa Tem mais Aliás Para a gente Recrutar A gente descobriu Só esse É aquela Sidequest Que afeta o final Da história Do YouTube A gente já conseguiu Mirar duas Sites Para lá Um exército Anão E um exército Das Índias O anão A gente não conversou Ainda Tem que resolver Esse negócio Dos anões Do caos Enquanto pensam Se vão me ajudar Ou não Gostaria Que vocês Procurassem Nessa sala E aí você vê Que ele levanta As mãos Para cima E começa Todos esses pilares Dos corredores Aí Começa a aparecer Uma espécie De constelações Cada pilar É uma constelação Diferente Procurem O símbolo Da serpente No pilar Nesse pilar Haverá Uma forma De vocês apertarem O botão Apertem Apenas O da serpente Eu não estou mais Tultuando Né Zang Eu vou chamar Caliça Para cá Que está importante Eu tenho que começar Vem logo Vai chamar Caliça Para mim É Tá muito importante Para ela perder Esse bate-papo Eu vou indo Kirei Eu vou te dar Uma informação Olha teu PV Ih rapaz Vixe 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 WhatsApp privado É telepatia Tem que servir Para alguma coisa Vai ter que me botar No privado Deixa eu olhar Faz tempo Que eu não conheço Com o Tanas Pois é Até eu achar Tu aqui Vai ser Com o Tu clica No meu nome Eu vou Vou olhar Os pilares Cara Você procura Por um tempo E você vê O da serpente A constelação É essa daqui Eu falo Cardone Quase que você ativou O negócio Sem querer Pois é Eu fui arremessado A gente é perto Do T-Rex Ativa o Tarasque Da ilha Ele vai destruir o mundo A gente apesar Que não tem Podia descampar Recuperar nossas forças Preparar A gente vai Para o Avatar Ou a gente pode Fazer O que nós íamos Fazer aqui Eu só acho E falo Esse daqui É o que ele falou Eu vou lá e vejo É o Você vê A constelação Da serpente E tem um botão Para apertar Tem um botão Cara Ele falou Para apertar O botão Da constelação Da serpente Não foi isso? Foi isso Eu aperto o botão Aê Quando você aperta O botão Você vê Que o gás Ele começa A descer Para o sol E cara Por um momento Primeiramente Vocês vão ficar Levemente surdos Espero que vocês Estão na sala de música Eu estou na sala de música A primeira coisa Que vocês putam na sala É o rugido Do carnosauro Que estava lá na frente Brigando Foi isso Todo o sangue Que faltou Jorrar Quando vocês cortaram Os caras Vai de uma vez Para todos os lados Par de corpo Não sei o que Grito Rungido Tudo ao mesmo tempo Tudo ao mesmo tempo Andando e vendo isso Exatamente Ai você está dormindo Ai você já chegou lá Você já estava lá Mas assim Foi todo o mesmo tempo No susto Mesmo que você estivesse Preparado para o que acontecer Vocês não iam calcular o volume Porque realmente Foi muito alto Mata as coisas Agora sim Ele mata tudo a gente Pronto Acabou com a coisa O Zank Eu te mandei um negócio Do PV Quando eu chego aí Ah Eu vou desativar também As barreiras lá Dos pilares Eu chego lá Bom dia É um prazer Conhecer Vossa eminência Eu deixei um presente Aqui Guardado aqui Já que eu estou sabendo Mais ou menos Da situação Ai se possível O senhor Vossa eminência Cuida dele Enquanto eles voltam É claro É claro Eu sei o que deixou Em minha Em minha posse E vejo que Você também Não está sozinha Já que posso ler Sua mente Então eu não sou o único A saber disso Exato Se essa é a sua decisão Sim É a minha decisão Ainda assim Vai com eles Eu vou pelo menos Ajudá-los Nessa última jornada Quando estiverem prontos É só falar comigo Apareceu aqui Naquela missão Se continuar aqui Não haverá volta Morrer aqui Para o fim de jogo E aí Estão prontos? Aperta o raid E aí Galera Bora Aperta o raid Para o raid começar Senão não vale Aaaaaaah 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 Aaaaaah 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 A gente vai descansar Fazer alguma coisa Não sei se que manda Mano Aaaaaah Olha É um gato Você tem que beber água Descansar Recuperar PM Conversar Preparar equipamento A gente tinha feito Um avatar A gente tinha feito A qualquer merda Já tem que sair Daqui bufado Tá Já chega lá Pronto É Então Tá Primeira coisa A gente encontrou Todos esses equipamentos Acho que a gente vai Deixar aqui né O que a gente não for levar Todos esses equipamentos Que encontramos Se forem úteis A batalha que virá Eu recomendo que leve Tá Então vamos ver Vou remandar aí Pra vocês O que que é útil Recuperar Mas Prêmio Não Eu quero Eu quero Canis Como tá a capacidade Do vaso É Não sei Zang Encheu? Quanto que tava As cargas Do seu negócio? Tava 13 e 20 13? 13 e 20 Tava Quase Agora que morreu Tudo sim Encheu Rapaz Deve se dar Sustadora Um monte de alma Correndo Pro É um monte de alma Correndo E depois que fica cheia Elas tão vagando Em volta da Kalex Agora tentando Entrar que tá cheio Ah meu Deus O que que é esse limo Desse couro Do gélidos O limo É como se fosse uma gosma É um E qual que é A infecção dele Acho que vamos ter Não? A infecção de É uma doença Não dá pra fazer Aquilo que a monge Fazia não E transformaria Assim Em espera de energia Você não ficou lá Pra prender Com ela Aí tinha que ter Criado um monge É Ah nem tem monge Não tem Oxe A gente cria Rapaz Eu morrei aqui Eu já sei O que que eu cria Eu criei monge Eu criei aquela classe Lá do avatar Do dobradores Eu vou criar o avatar Eu tô foda-se Próximo personagem É o avatar Dobrador de terra Olha O Arati vai ficar Com o Elmo É Eu tinha falado Alguém vai ficar Com esse escudo Esse escudo É muito bom O que que tem Sim Amor de Deus Fica igual esse escudo O que que tem O cubo A gente não vai levar Né Obviamente Cara A gente tá indo Enfrentar o rato chifrudo Pensando que os skavings As magias que eles usam São extremamente bizarras Eu Eu não sei o que esperar Pode ser necromancia Pode ser evocação Abjuração Pode ser qualquer coisa Se quiser eu levo o escudo Eu tinha saído aqui Rapidinho O que que tá rolando A gente tá Se preparando Pra partir É Você ficou com o Elmo Né Isso Eu queria Que a gente pode levar Com o cubo Eu Se eu for usar O meu machado Eu não consigo usar o escudo Mas se eu for usar A minha espada Eu consigo usar o escudo Eu levo o escudo Você prefere usar o machado Melhor né Dá Eu tenho mais proficiência Com o meu machado Então melhor Você leva o escudo Ou Quem vai levar o escudo Você Essa espada É um zangão Quem que vai levar O que ela faz Exatamente Ó Quando desembanhada A espada avisa O seu portador Dos ataques Do inimigo Mais 5 Test reflexo Contra Fintar E mais um Deciar E mais um Deciar É isso O cara tem que estar Com ela na mão É Ela não funciona Com uma Nossa O ônibus Soltou um rojão De qualidade Extremamente duvidosa Deixando R$12 De ouro Perdão Não resiste KKK Desculpa Sai Dois 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 Ela funciona Se eu deixar Minhas coisas Embanhadas Igual a arma De Alerta Do D&D Vai me avisar Do seu ataque Acho que não Né Então Se você quer Deixar Embanhada E ficar Com os benefícios Sim Mas Tá bom Né Antes de mim Me tira uma dúvida O escudo Pesado Qual é Os atributos Dele Dois 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 É Mais Dois Olha que Lua É Isso É Mais Dois E Menos Dois Ah Eu vou Levar Ele Esse Coro Dos Géricos Ah Não Acabei de me Lembrar De uma Coisa A A Gente Pegou De volta Os Nossos Equipamentos Lá Não Tô Nessa Dúvida Agora Pegamos Onde Onde Eu Pesso Um Guardo Mas Ponto Nas Voltas A Gente Não Tinha Deixado Uns Intens Com Anão Lá Pra Poder Ser Mexido Pegou Isso Pegou Isso É Até Loco Se não Ficar com a Minha Espada Fico Louco Aqui Vou Correr Nadando Até Lá Uhum O Todos Esses Itens São Mágicos Sim Então Todos Eles São Aquele Bagulho Do Slot É Atunments Só Pode Ter Três Atunments Eu Acho Três É Igual D.D. Quem dera Eu fosse Um Artífice Que Pode Ter Nove Atunments Não Eu Não Não Eu Não Sei O que Faz Essa Infecção Porque Pra Minha Só Esse Que Valeria É Uma Doença Você Se Fode Ah Você Usa Ela Por Dois Dias E Meio Tira Ela Limba O Corpo E Volta Usar Eu Eu Vou Perguntar Pro Sacerdote Como Funciona O Tempo Nessa Dimensão A Dimensão Do Rato Chifrudo Sim É Difícil Dizer Pode Se Passar Muito Rápido Pode Se Passar Bem Devagar É Se Passar Muito Rápido A Entrar Lá Matar O Rato Chifrudo Perder E Quando A gente Voltar Passou Dez anos Não Seria Para Tanto Mas Bem O Senhor Poderia Nos Assim Creio Que Aqui Ninguém É Especializado No Culto Dos Ratos Ou Skavens Para ser Mais Claro Mas Alguma Das Habilidades Do Avatar A A Dele Fazer Crescer Novos Membros Em Vocês Na Gente Isso É Importante É É Isso É Informação Importante Vou Precisar De Um Clérigo Muito Bom Depois Disso É É É É A A A A A A A Qualquer Lugar Onde Tem Um Clérigo Nível 20 Para Tirar Esmerc É Foda É É É Só Passa Fata Bem Todo Mundo Já se Preparou Já Sabe Como Vai Eu Tô Pronto Eu Tô Ele Pegou Mike Dufando Cara Eu Gastei Pouca Energia Mágica Energia Vital Mas Eu Acho Que Não Vai Fazer Diferença Se Eu Tomar Uma Ciência Então Eu Tô Pronto Também Um Fator Importante A gente Vai Por Um Plano De Um Deus Então Os Reitos De Magia Lá Vão Estar Extremamente Bagunçados E Caóticos Mana Não Vai Faltar Para A gente Se A Na Verdade A probabilidade De Eu E Você Nos Tornarmos Inúteis Lá É Bem Grande Já Que Eu Olho Para Vocês E Fato Vocês Têm Que Ter Bastante Ciência Provavelmente Tanto Eu Como Quirei A Gente Fique Inúteis Lá Porque A Magia Daqui Funciona Através Da Manipulação Dos Ventos Se Os Ventos Estiverem Caóticos E Impossíveis De Manipular Não Vai Arrolar Com A Magia Então Vou Com Virar O Eu Tenho Para Agora Alguma Coisa Preparado Eu Vou Já Vou Ativar Minha Pé De Pedra Usar Minha Mais Sendo Infeliz Para Ativar Vai A Gente Mas Quem Esses Quatro Guardas Vão Eu Posso Mandar Os Quatro Guardas E Talvez Um Dos Quatro Segures Ou Pelo Tamanho Apenas O Carnossauro O Carnossauro Não Passa Aí Eu Aponto Assim Eu Quero Ele Se Eu Mandar O Carnossauro Eu Só Consegui Exportar Ele Com Vocês Rapaz Decisão Importante Agora Temos Diversos Talentos Que Vocês Podem Optar Por Escolher Aqui Do Nosso Povo Os Calanos Camaleões Por Exemplo São Excelente Emposcadores Aguardou o Templo Segurará A linha De Frente Enquanto Vocês Pensam Numa Estratégia O Croc Seguro E O Carnossauro Não Preciso Nem Explicar Bom Eles Eles Vão Vão Ser NPC Ou Vão Ser A A A A A A Tá Ok Importante Caramba Eu fiz Do Carnossauro Ser Sinistro Importante Pô É A Minha Opinião Vocês Sabem Já O O Dinossauro A A A B Batizando De Clayton Levar O Clayton Com a gente É Clayton O Carnossauro Clayton Eu acho Uma Boa Deixa Batizado Lá Porque Depois De A Chamar De Carnotau Prontos E Como É Que A Gente Vai Fazer Para Comandar Ele Lá Ele Vai Saber O Que Ele Mata Tudo Que Ele É Pela Frente É Só Gritar Pega E Corre Acho Que O Que Não For A Gente Ele Vai Enfiar Mordida Basicamente Vocês Que Decidem Estão Prontos Eu Eu Podia Quero 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 Castar Velocidade Aqui Não Amigo Não Funciona Assim É Só Pessoal Infelizmente Ah E Visão Mística Quer Não Eu Sou Humano Visão Visão Mística Também Não Tá Foda Caralho Cris Cara Pega Uma Rede Combate Sou Mago De Slayer Mô Já que Eu Vejo Que Tá Todo Mundo Som Mo Alguém Tem Adestramento Já Vão Gastar Mais Por que Você quer Montar No Bicho Não Só Pra Comunicar Com Ele Conseguir Dar Ordens E tal Acho Que Ninguém Tem Toda Preparação Não é Sem Vão Deixa Eu Ver Aqui Quanto De Mano Vou Gastar Nisso Aqui Arma Arma Mais 1 Já Vai 3 PM E Marra Espelhada Já Vai Ser Mais 1 PM Foi 4 Tranquilo Nessas 6 PM Eu Olho Para Vocês E Pergunta Vocês Vão Levar Os Aliados De Vocês Eles Todo Mundo Eu Acho Importante De A gente Dar Um De Avisar O Nosso Aliado Caso De Muita Merda Aqui Mas Não sei Como Te Espera No Passar Tipo Sei 10 Anos Estou Esperando A Gente Se Demorarem Mais Do Que Eu Estou Imaginando Eu Mando Alguém Para Encontrar Os Seus Trabalhadores Não Se Preocupe Kirnei Só A conexão Conseguiria Ser Mantida Entre Planos Não Impossível A Distância De Um Para Outro Pode Ser Tão Pequena Mas Pode Ser Enorme Porque Qualquer Coisa Você Deixava Uma Conexão Com Isso Não Para Ele Puxar A Gente Você Viu Querer Com Quintas Mil Auras É E Quando A gente Finalizar Como Você Vai Puxar A Gente Hum Boa Pergunta Realmente É Boa Pergunta Provavelmente Eu Sentirei A Força Do Rato Chifrudo Influenciando Nesse Templo Diminuí Neste Vou Saber Que Hora De Puxar O De Volta Eu Tô Pronto Amém Pronto Então Coloquem As Vendas Para Motivo Suspense Tem que Apertar Qual Botão Tem que Colocar Vendas B B B Deu Até Me janeiro Aqui B B De Batalha Importante Vendas Fica na tela De Load Tá Carregando O meu aqui Não ativou B Não Mas Eu Não Tô Olhando Não É Que você Tá Não Você já Ativou Sim Tá Vendo Tá Carregando Ah Tá Vai estar na tela de load, por exemplo. Load antes da morte agora. É... Rapaz, eu não tenho essenciazinha de mana pra trocar isso aqui que eu gastei. Deixa eu ver aqui. Não, eu tenho. Tô mentindo. Eu até tenho. Eu tenho 7. Pô. Pera aí. Ah, vai, mãe. Caralho, mano. Ok, o que eu gastei, o que eu gastei já foi. Ah, tá, tá, sei. Vou zerado pular pro negócio. Se eu tivesse munição, eu conseguia usar a pistola nesse combate. Porque eu tô cheio das pistolas, espada de metral. Tô carregando quase uma mudança na minha mochila. Vai dar uma merda. Eu tô... Eu tô tipo no Medellor, com dois escudos. Um na mão e um nas costas. Eu tô conversando agora com quais são os próximos pessoais de vocês que vão fazer essa batalha. Eu já pensei. Ah, o meu vai ser um monte. Eu tô pensando... Por incrível que pareça, eu tô estudando muito a lore do Warhammer, dias que eu tô de férias. E eu descobri uma coisa. Os Blood Dragons não são do mal. Eles querem se livrar da série de sangue. Basicamente, a vertente de vampiro corpo a corpo da Warhammer é mais maluca. Menos maluca que existe. Eu tô imaginando o Zang abrindo aqueles baús na live. Cheio de inimigos. Só tacando com o piano. No momento eu tô puxando vocês, na verdade. Eita. Nossa senhora. Vai ser incrível isso. Se eu sobreviver, ele conta com muito orgulho pra minha guilda. Olha, matei um deus. Bom, mal é bonito. Isso eu garanto. É um avatar. Não, abaixa minha conquista, Matheus. Eu matei um deus. É praticamente um deus, cara. Esperar um humano reúne voltar aí. Quando eu lembro da guia de NPC do T20. Que o avatar lá do Haradak. Bate um deus mais 55. Eu fiquei... Ok. Um deus mais 55 é muito lindo. Espera aí. Não tinha ainda não. Um deus mais 55? Isso. Bom, eu tenho 44 graus. Eu quero tirar menos 44 super equipe. Não, se bem que eu tenho jantar no Sun Titano. Muita jantar no Sun Titano se ele bater. É, já. Eu tenho... A gente já faz esse combate ontem para o nosso colega. Não, é só para semana que vem. Ok. Ok. Mosquinha de fundo para título de... Mapa lindo. Merito seu, cara. Tá muito foda aqui. E tirem as vendas para a surpresa do mapinha. Eita, nois. São quatro avatares fodentes a perder, né? E aqui, quando vocês entram, o Carnossauro já está maluco. Já vai andando para aquela... Puxada de pata para trás, assim. Igual um búfalo sandecido. Olhando ali para o que parece ser o próprio Rato de Fudo olhando para vocês. E falando com aquela vozinha bem nojentinha dele. Parece que as táticas agora mudaram, não é? Vocês vêm até mim. Mas não importa. Apenas questão de tempo até caírem. Outros já tentaram fazer o mesmo. E quando ele fala isso, você vê que os podes avatars começam a se mexer virando para vocês. E eles começam a pegar essas lâminas do braço deles, como se fosse afiado assim. Passando no corpo, pensando se ela estava afiada. E quando eles abrem a boca, tipo, os quatro abrem a boca para o chão para vocês verem. Para um título de intimidação mesmo. Você começa a sair uma... Uma névoa avermelhada assim, da boca deles. Como se fosse uma... Para um título de... De narração, como se fosse lá o bagulho do Volmir. Aquela névoa... Bem... Não sei nem explicar. Aquela névoa bem tensa, da escuridão mesmo, mas um pouco mais avermelhada ali. Assemelhando alguma coisa ali, para os que já estudaram sobre. Como a energia da corrupção pura e genuína ali. Que se jogar em vocês e acertar e você não conseguir resistir as vontades do seu próprio corpo. Coisas ruins acontecerão. E com isso... Nós paramos a sessão de hoje, porque o Rafael não está aqui para ele começar o ataque. Então... Já está na sessão toda de SPN, porque é uma luta sem ele. Eu acho que é uma luta importante para ele estar aqui. Talvez... Que luta hein. Talvez... Nossa, é o de mais luta. Isso é Akkerman? Bom... Bom... Até a próxima sessão aí. Falou. Estamos de volta em 2024. Wipe na segunda sessão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.